É melhor você fazer uma história sólida Nos primeiros passos que você tá dando Pra você mostrar o que você faz Ah, você terminou o que da vida? Você fechou? Qual ciclo você fechou? Se você não fechar nada Se você não provou nada pra ninguém Até você, uma startup, ninguém vai pôr dinheiro em você A Impacta tem uma relação direta na minha vida Eu fiz um curso de lógica De programação e HTML na Impacta Na época, meu irmão me ofereceu Um Playstation, eu falei Não cara, me manda o dinheiro aí que eu vou fazer um curso lá na Impacta E vou entrar no mercado de trabalho De lá pra frente Minha vida deu uma guinada Na construção De uma carreira dentro de tecnologia E a Impacta tem Ligação direta com isso Você tem que fazer o que os outros não estão fazendo Você tem que pensar fora da caixa Porque a sua base é uma linguagem universal Que é a tecnologia Ele é a Coca-Cola É igual no mundo inteiro É igual no mundo inteiro, você só precisa dar a roupa E a língua Porque o Squad com 4, 5 nacionalidades diferentes Hoje deve ser o que mais tem E aí sonhador, e aí sonhadora Meu nome é Gustavo Passe Esse aqui é o EmpreendaCast Aqui a gente explica a teoria na prática Fala aí sonhador, fala aí sonhadora Fala aí empreendedor, empreendedora Quarta temporada do EmpreendaCast E eu consegui trazer aqui Um dos caras que tem relação direta com a minha história No mundo da tecnologia A construção da minha carreira E da minha trilha empreendedora Um dos caras que começou numa salinha ali Resolvendo um problema que é dolorido até hoje Profissionais de TI Treinamento pra tecnologia De alto impacto E com mão na massa Professores que eram envolvidos E são envolvidos até hoje Dentro do mercado de trabalho Esse cara aqui tem uma história muito bacana São 30 anos Colonizando talvez a tecnologia Nesse país Eu vou deixar nessa câmera aqui Ele falar quem ele é E que empresa que ele fundou Geralmente Gustavo Obrigado pelo convite É uma grande alegria Estar aqui com você Contar um pouco da nossa história Das experiências aqui De vida De empreendedorismo Saber que você Passou pela Impacta Que é a empresa que eu fundei Há 34 anos atrás Já faz tempo E que hoje é o O maior centro aí De certificação Treinamento Curso superior Etc Na área de tecnologia Então você deve imaginar Que eu comecei lá atrás Então tudo isso que O mercado passou Etc Tem muita coisa pra contar Como é que Tudo que nós passamos Enfrentamos Sucessos Fracassos Tem muita coisa aqui Pra gente conversar hoje Eu quero começar sabendo o seguinte Você como um cara que Treinou diretamente Indiretamente Tanta gente Como é que você Começa na tecnologia Qual foi o primeiro micro Que tinha lá na sua casa Olha A gente Treinou 2 milhões e meio de pessoas Muita gente É muita gente A história Começa Eu já te falei Hoje aqui Antes de começar Eu falei Vou contar a história As histórias importantes Eu sempre tive Uma veia empreendedora Dentro Desde pequeno Desde pequeno Eu morava numa cidade Do interior Em São Roque Uma cidade pequenininha Aqui gostosa Tem vinho Bacalhau Pra o pessoal conhecer Friozinho Restaurantes maravilhosos Restaurantes E lá eu tirei Um diploma De datilografia Com 10 anos de idade Na Olivete Era aquela maquininha Então já faz tempo Década de 70 E eu fazia um jornalzinho Inclusive eu Eu editorava ali Naquela máquina De escrever Tirava cópia No mimeógrafo Não tinha nem xerox Era cópia álcool Era um jornal de fofocas Que eu fazia Fofocas de São Roque? Fofocas de São Roque Entendi E o que eu fazia Basicamente Eu contava Fofoca das meninas O que as meninas faziam Então você deve imaginar Que elas queriam Me pegar de jeito Porque eu falava Não vou falar nem os nomes Porque elas São pessoas reais Certo Mas a fulana A Mônica e a Magali Gosta do cicrano Mas tá namorando com o fulano Eu contava uns segredos Assim que sabe Terríveis Você era tipo O Nelson Rubens Ali de São Roque E aí eu tirava a cópia E eu ia na casa das mães Eu vendia o jornalzinho Eu fazia meu dinheirinho Eu com 12 anos de idade Eu já tinha uma poupança Já tinha minhas coleções De um monte de coisa Já tinha meu dinheirinho E as mães ficavam assim Elas ficavam tão felizes Com pegar o meu jornalzinho Eu já ia saber O que a filha estava lá Se a filha estava lá O que ela estava fazendo Então eu encontrei um mercado De mães Querendo saber O que a filha Apesar da cidade ser pequenininha Mas eram fofoquinhas Então estou falando tudo isso Porque essa coisa do empreendedorismo Parece que nasce assim A gente já tem aquela vontade De fazer Aí eu fazia no fundo Da minha casa Tinha lá uma garagem E aí tinham cortinas E aí eu escrevia peças de teatro Com os meninos lá E tinha um monte de mãe Que era costureira A gente vestia todo mundo Fazia peças de teatro E vendia bilheteria também Que legal Então eu fazia dinheirinho E é legal Porque naquela época Eu já tinha uma visão social A gente doava metade da bilheteria Para um projeto De uma vizinha social Ela dava cesta básica Para o povo Ele vinha pegar ali o alimento Então é uma coisa bacana Eu tinha até esquecido disso Porque outro dia eu fui para São Roque E meu amigo falou Você lembra Que a gente fazia aquelas coisas Eu lembro Puxa, eu achei bacana Que a gente dava metade Para a dona Zizi Que era a minha vizinha Uma senhorinha Que fazia cesta Eu falei Que bacana Eu tinha esquecido até isso A importância de ajudar A sociedade Mas então A história começa assim Aí na realidade Eu sempre tive A vontade então De empreender Não sabia o que Aonde E eu acabei vindo Estudar engenharia Mecânica Aqui em São Paulo E na realidade Na época Eu passei até No vestibular da USP No Mackenzie Da FAAP O meu irmão tinha feito Poli Minha irmã tinha feito USP também E aí eu falei Não, mas eu quero Uma faculdade noturna Eu já queria Na realidade Queria estudar Mas eu queria empreender Durante o dia Estudar à noite e tal E a pessoa fala Pô, você é um cara Que você passou na USP E não foi fazer USP Eu falei É Porque eu vi O que o meu irmão Tinha que passar Ele praticamente Ele foi procurar estágio No último ano da engenharia Praticamente Não conseguiu estágio Ele só estudava Fácil de entrar Difícil de sair E aí Mas por que eu fui fazer mecânica? Porque o meu pai Tinha É Meu pai sempre foi Funcionário público Já faleceu em 2008 Mas ele Sempre foi Gerente do Banco do Brasil No interior E ele Queria ser empreendedor Mas ele nunca teve Pique de empreendedor A pessoa é funcionário público Mais acomodado A vida mais estável Mas ele tinha Empreendido Ali Um amigo dele Um alemão Que trabalhava aqui em São Paulo Lúcia de Autopeça Ele falou Puxa Tem como fabricar Peças Usinagem de peças Eu posso trazer Eu posso trazer aqui As encomendas Abre um negócio E meu pai Abriu o negócio com ele Alugar o galpão Comparam as máquinas E aquilo lá Me chamou a atenção Eu falei Legal Vou vir trabalhar aqui De repente isso aqui Porque minha cabeça Sempre pensou grande Eu comecei a pensar Daqui a pouco Eu começo a fazer peça Daqui a pouco Eu monto um carro Já queria ter uma indústria Automobilista Minha cabeça já ia Começando a pensar Em ter Fabricar uma moto Com carenagem Para você andar No meio do trânsito São Paulo Para não tomar chuva Estava com um monte de ideias Na área da mecânica E acabei vindo Fazer engenharia mecânica Era 1981 Então o que acontece Era o começo Da década 80 A década perdida Que chamam Quem tem a minha idade Lembra Porque se você for ver O PIB Da recessão de 29 A queda do PIB Num gráfico Com o tempo Do século A queda do PIB De 29 É desse tamanho E a queda do PIB Dos anos de 80 Ele é dobro triplo Então os anos de 80 Teve um baque No PIB Muito forte Quebrou muita empresa No Brasil Então foi o começo Das décadas perdidas Então naquele momento As encomendas Lá desse galpão Do meu pai Se esgotaram Tudo E o negócio Nafragou E pra mim Que era um menino Assim que Sem ir do interior Uma vida mais pacata Querendo Procurar caminhos De repente Aquilo foi meu Grande primeiro fracasso Eu fui atrás Do sonho Do meu pai Que era um sonho Que ele estava Querendo fazer Executar E eu entrei No sonho dele E eu falo No meu livro Que eu escrevi Daqui a pouco Eu vou citar Eu falo sobre Construir os seus sonhos Você saber O que você quer fazer Sonhar E ir atrás Do seu sonho Seu protagonismo Do seu sonho Então eu fui Atrás do sonho Do meu pai E acabei Me dando mal E quando ele chegou Falou pra mim Olha aquela firma Aquele galpão lá A gente fechou Aquilo foi Como ter me jogado Do trigésimo andar Mas foi um baque Tão grande Foi uma experiência Muito ruim Eu me lembro até Que eu fui fazer Terapia Fui procurar soluções Minha cabeça Estava pirada Aí isso tudo Tem a ver com o começo Vai desembocar Na impact Tranquilo É seu episódio É importante Porque inclusive Esse baque Começou a me construir A minha cabeça Uma rede neural Comecei a abrir a cabeça E aí tem tudo a ver Com a visão Do ciclo completo Que eu falo aqui VCC Como construir A visão do ciclo completo Ou carreira 360 graus Então a minha cabeça Começou a pensar Em planos Então eu não posso Depender De um plano A Eu tenho que ter Um plano B C D E Tudo preparado Executando ou não Eu tenho que ter O plano tudo na cabeça Para eu poder E aquilo foi Uma grande experiência Então eu falei Puxa Se essa área Do Brasil Estava entrando Numa recessão Na época tinha Crise do petróleo Teve duas crises Do petróleo O petróleo estava Muito caro A crise da dívida externa No Brasil Tomou dinheiro Emprestado na década de 70 Cresceu Foi um milagre brasileiro Mas na hora de pagar A dívida Tinha 10 anos de carência O governo não pagou Então teve a moratória Então o país entrou No default Então era crise do petróleo Crise da dívida externa Então o Brasil Mergulhou numa crise Só notícia ruim Só notícia ruim E eu comecei a ver assim Só que gente Não tinha internet Não tinha Google Então qual era O local de informação Que eu tinha na época Era uma banca de jornal Que era a única coisa Que a gente tinha Uma banca de jornal É onde você tinha o mundo O contato com o mundo Era revista Quer dizer A gente vem lá Na pré-história Hoje já é esse pré-história E pesquisando Eu falei Não, eu não vou poder Eu não quero ficar Nessa engenharia aqui Porque eu comecei até a pensar Eu falei Pô, mecânica mesmo Pra eu montar Uma indústria mecânica O negócio Eu ia pegar uma coisa Pequena do meu pai Tentar fazer crescer Puxa Pensar do zero O negócio E outra coisa Eu falei Eu vou ter que trabalhar Lá no São Bernardo do Campo Trabalhar naquelas Aquelas indústrias Eu vou achar Um lugar Um negócio meio insalubre Falei Bom, eu vou mudar Na engenharia então Tomei a decisão Qual engenharia eu vou mudar Que eu possa encontrar Um caminho De crescimento Onde vou ter Uma coisa Que eu veja que suba Não que desça Estava tudo descendo As construturas Todas quebraram Nos anos 80 Todas aquelas que cresceram Nos 70 Quebraram nos 80 Todas Todas Não sobrou nada Foi uma hecatombe nuclear Aquele começo O Brasil era um canteiro de obras E de repente De repente Parou tudo Parou tudo Estancou Crise 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 Eu comecei a ver O que que está subindo E aí Graças a Deus Naquela banca do jornal Tinha uma revista Primeira revista De microinformática Do Brasil Chamava Microsistemas Tinha assim Um M E um S Grandão na capa E eu falei O que que é isso aqui É S Comecei a ler Microsistema Eu comecei a ver Em 1981 A microinformática Estava explodindo Lá fora Então tinha A Sinclair Que era Empresa inglesa Fazendo um computadorzinho Pequenininho A Radio Shack Americana Fazendo um computador Lá fora TRS TRS-80 E aqui no Brasil Existia uma reserva De mercado Porque na década De 60 Um navio Da marinha Quebrou no alto mar E parou lá E aí O governo militar Na época Foi analisar E agora Como é que conserta Esse navio Ah tem que chamar Os ingleses Porque é uma placa De circuito Aqui que está Pifada Pera um pouquinho Eu estou numa guerra E aí pifa a placa E eu preciso chamar E se o Engaterra É meu inimigo Como é que faz Então nós precisamos De alguma maneira Tentar absorver Essa tecnologia Então eles criaram A reserva de mercado Então só podia ter Indústria brasileira Aqui dentro do Brasil E aí já estavam Começando a surgir As primeiras indústrias De microinformática Então todo mundo Estava começando A ter microcomputador Em casa Aí que no Brasil Surgiram A Unitron Que fazia um computador Compatível a Apple A Micro Digital Fazia um computador Compatível com Sinclair Lá da Inglaterra A ProLogica Que fazia um computador Compatível com O RadioShack Da Americana E tem Tectoy e Gradiente É mais pra frente Tectoy não Tectoy Ele vem antes Porque o Tectoy Fazia fliperama Fazia máquinas De jogos Qual outra Que você falou A Tectoy E a Gradiente A Gradiente Também veio antes Mas a Gradiente Ela vinha dos aparelhos de som Ela fazia som Etc Depois ela entrou Também na microinformática Acho que entrou até Entrou até depois Ela demorou um pouco Pra entrar Mas aí foi surgindo Um monte de indústria Eu falei Pô legal Tô vendo que aqui Tem um caminho Pra eu poder Me desenvolver Ou eu vou Fazer alguma firma De software Ou eu vou desenvolver Alguma coisa Ou uma coisa Eu sei que as oportunidades Estavam se abrindo Então eu vi Muita oportunidade E o mercado Subindo Crescendo Oceano Azul Nascendo Nascendo Bem no comecinho E aí o que eu fiz Na minha turma de engenharia Eletrônica Todos os meus amigos Queriam trabalhar Em empresas grandes Eu quero ir na Simmes Na Philips Na Incotron Não sei aonde Eu falei Caramba Se eu for numa firma Muito grande Eu vou Isso não é mais estagiário Os caras vão me pôr um crachá lá E eu vou ficar servindo café Tirando xerox Que era o que o estagiário Fazia na época Eu falei Eu preciso Achar Eu preciso aprender Eu preciso trabalhar Mas eu preciso Eu quero entrar em uma coisa pequena Eu não quero em lugar grande nenhum Eu quero pequenininho E eu falei assim Eu me foquei Minha cabeça sempre foi de startup Eu preciso achar um lugar pequeno Pra eu poder Achar meu caminho E onde eu vou achar Esse negócio pequeno Aí Parece que as coisas vão se encadeando Sabe quando tem que acontecer Aí naquela Semana seguinte Na outra Tinha Uma feira Uma feira de micro A primeira feira de micro Informática do Brasil Que chamava Micro Festival Quanta história tem aqui História da micro Informática no Brasil Micro Festival Primeira feira de micro Informática do Brasil Lá no No Ibirapuera Lá no Pavilha de Exposição do Ibirapuera E era uma feirinha Tão pequenininha Tinha aí uns Quinze estandezinhos De gente com Fabricando terminal Pra acessar Mainframe Outro fazendo tal coisa Um computadorzinho Ou outro Coisa pequena E os computadores que tinham Deviam ter chegado De carro forte Porque na época Era caro também Eram pequenos Ainda eram O da ProLogic Era maior Mas os caros Vieram depois Depois que veio O IBM PC Os compatíveis Veio muito mais caro Mas aí O que aconteceu Lá nessa Feirinha Eu fui lá visitar Falei Vou ver se eu consigo Me encaixar aqui Alguma coisa Quero aprender Preciso aprender Aí tinha um professor Meu que tinha dado Aula de Lógica De Programação No primeiro ano Da Engenharia Eu estava indo Para o segundo E aí eu tinha mudado Para a Eletrônica No segundo ano E quando eu passo Um stand lá Eu vejo lá Um professor meu Do primeiro ano Lá no stand E eu Pô, legal Fui lá conversar Ô professor Nem lembrava Eu tento A aula para tanta gente Pô, você é um aluno Fiz Lógica O ano passado Ah, legal O senhor trabalha aqui Ah, sou fundão aqui Sou sócio Que tal Falei, ah, legal Puxa, eu queria aprender E tal Posso ficar por aqui Ah, pode Claro, fica aí Então Posso me instalar aqui Posso me instalar Aí eu fiquei Eu fiquei lá Os cinco dias da feira Eu ia cedinho Limpava tudo Ajudava a organizar Os caras eram Tudo muito técnicos Eles não eram Cara muito De marketing Vendas Então eu deixava Tudo arrumadinho Os folhetos Estavam tudo jogado Na mesa Eu pendurei uns folhetos Eu comecei a aprender Do equipamento Comecei a atender Eu comecei a me enfiar Entendeu Comecei a me enfiar Cinco dias eu fiquei lá No último dia Um dos sócios dele lá Chegou para mim Puxa, você ficou todo dia aqui Caramba Você não quer trabalhar Para a gente não? É isso que eu queria ouvir Com o vídeo Falei, lógico O que eu mais queria Maravilha Então comecei a botar o pezinho Na área de tecnologia E aí fui trabalhar Nessa filha E essa empresa Era uma empresinha Praticamente o dobro Desses espaços Nós aqui Era muito pequenininha Era uma firminha Eles faziam um teclado Para acessar Computador de grande porte E um microcomputadorzinho Que o projeto todo Eu vi que os sócios Eram um cara muito preparado Um era de Alepo Da Síria Um sírio Fez PhD Fez mestrado em microeletrônica Americano E fez PhD Nos Estados Unidos De controle de vibração De motores Por intermédio De microprocessadores Uma tese De doutorado E veio para o Brasil Para dar aula Nas faculdades Aqui em São Paulo Todas as faculdades Aprendeu a falar português Em quatro meses Um cara Cabeça O outro era Um inglês John Barker Um era Toma McDassey Um sírio O outro John Barker Que era um PhD em inglês PhD em software Mestre em PhD em software Então juntou um cara de hardware Juntou um cara de software Tinha um professor também Que era mestre em computação E eles projetaram Um microcomputador Industrial Tinha todos Componentes estrangeiros A placa feita O projeto Tudo soldado Um tecladinho Um teclado De membrana E uma tela De cristal líquido E você botava Um pente ali atrás Com 40 saídas Para controlar 40 máquinas Um engenhoca E ainda tinha uma bateria Dei Então você levava ele Na fábrica E eu falei Cara Um notebook industrial Em 1982 Uma coisa de louco Uma coisa de Assim tão avançado Um notebook industrial Em 1982 Notebook Você ia ver Ele só no final Dos anos 80 Começo dos 90 Você vai ver notebook Então eles fizeram notebook industrial Uma coisa Só que era tão avançado Que é o seguinte Uma coisa que eu vi Assim Aprendi Aprendi Você não adianta ter o produto Você precisa ter Canal de distribuição E canal de assistência técnica Então era muito difícil Eles crescerem Aqui no negócio Então quem acabou vendendo Para quem lá Venderam para todas as faculdades Que eles davam aula McKinsey, FAP, FESP, FEIMA, UABBA Eles compraram deles Para poder ajudar Porque todos eles davam aula E tal E eles venderam uma máquina dessa Para uma usina de açúcar e álcool Acho que era Não sei se era Araraquara Mas era uma dor de cabeça Porque quando dava problema Eles tinham que ir até lá Não tinha uma rede de assistência Então era todo um problema De uma indústria nascente Que tinha que ser estruturada E aquele produto Não ia para frente E então o que aconteceu E eu estava lá Inclusive eu vi muita coisa chegar Eles viajavam para fora Traziam coisa nova Às vezes eles vinham Com as malas cheias Com um monte de caixa de software E falavam assim Olha, vê para a gente O que é esse produto aqui Que a gente precisa Eu fui acho que o primeiro cara Do Brasil Que viu uma planilha de cálculo Eles me deram aquilo Que eu nem sabia o que era E eu botei lá no computador E comecei a ver E eu falava Nossa, isso aqui tem Eu ia vendo A, B, C, as colunas E as linhas Nossa, não acaba nunca Essa linha aqui Que é a planilha Cara, o que é isso? Que maluquice Com cálculo Eu fui o primeiro E eu traduzi o manual Eu acho que era visical Se eu não me engano Era o primórdio das planilhas Caraca, velho Peguei o primeiro que pegou Pois o Calunga Vendeu isso aí de tonelada Vendeu de tonelada Aí comecei a ver aquilo tudo E aí Mas assim Eles estavam Com problema financeiro Puxa Estamos com falta de grana E a sala era Que nininha Eu só escutando problemas lá E aí O que aconteceu? Eu escutando os problemas deles Financeiro e tal Eu falei Caramba, esses caras Estão precisando de Um anjo, né? Estão precisando de um investidor, né? Caramba, né? Porque ele falou Nós estamos sem grana e tal O que nós vamos fazer? Aí o meu professor falou assim Ô Thomas A gente vai fazer o seguinte Tem reserva de mercado Nós vamos fabricar Um computador comercial Nós vamos trazer o IBM PC Acabou de lançar O PC lançou em 82 Exatamente, né? Vamos fazer um Compatível E você sabe como é Que é para o professor Para dar o gênio, né? Um gênio de hardware Um gênio de software Ele fala assim Ele era sírio Falava enrolado Eu não vou copiar merda nenhuma Eu não vou copiar merda nenhuma Porque você tem que fazer Compatível e você copia, né? Copia o projeto Faz uma placa compatível Solda lá e monta e fabrica Eu não vou copiar merda nenhuma Aí ele falou Pô, mas não temos para onde ir Nós temos que fazer alguma coisa E outra coisa O nosso computador aqui É industrial É uma coisa difícil Não tem distribuição Não tem Como vão vender Como vão dar coisa O mercado é restrito É muito difícil Vamos para o mercado Comercial aberto, né? E aí foi essa decisão Que eles tomaram Então vamos Mas como é que nós vamos? Nós não temos dinheiro Nós estamos sem crédito Nós vendemos carro Vendemos isso Vendemos lá Aí eu falei Caramba Eu vou falar com meu pai Aí fui com meu pai Meu pai Ele tinha umas poupanças Que ele montou o negócio Na roda Ele queria aprender alguma coisa Não sabia Mas eu falei Cheguei Levei meu pai lá Vai ter um negócio Que é fantástico Uma indústria de microinformática Só que ele era assim Ele não entendia muito bem O que eu falava Mas eu expliquei para ele Para caramba Vai explodir Porque a reserva de mercado Os caras são bons para caramba O produto é IBM Não é mais uma coisa de garagem Que está fazendo A IBM Isso é padrão Porque o personal computer Ele veio com a arquitetura aberta Ele Você comprava o PC Vinha com dois manuais O manual Elétrico E o eletrônico inteiro Você tinha acesso ao BIOS A software interno da máquina Você tinha tudo ali Então E explodia Ter os compatíveis Os periféricos Todos A indústria toda Ia revolucionar E eu falei Não tem como estar errado E levei meu pai lá Bom, eu sei que é o seguinte Tipo assim Eu era o estagiário O estagiário Que estava querendo virar investidor Sócio E eu sei que Mas sempre pensando grande Faz parte do seu modelo Faz parte do meu modelo Eu estava querendo entrar E empreender E ter o meu negócio Falei Bom, aqui é uma oportunidade E assim É bom ter um pai também Que pode ajudar Acredita Até na faculdade de impacto Tem até um busto do meu pai No meio do pátio Você vai conhecer lá Vou te levar Você vai ter uma foto Junto comigo E aí o meu pai Chegou lá E eu negociei Essa fábrica Essa firminha Ela Em seis anos Ela abriu capital Na Bovespa Ela se transformou Na maior indústria De computador No Brasil Chamava Microtec Então as pessoas Que conhecem a Microtec Sabem do que eu estou falando Sim Se transformou Uma fábrica muito grande Maior do Brasil Entendeu Então o que aconteceu Então eu negociei 50% dessa fábrica Ah, o Ecot O Ecot ali Já foi em 50% Eu já puse 50% na mesa Eu quero metade É lógico Vou pegar o crânio Esse libanês aqui é inteligente Esse aqui é maluco Aquele ali está com vontade Metade da fundação Já está feita É verdade Aí negociei metade Do negócio Por A minha moeda Assim como o meu sonho Era ter um carro Assim naquela época Era um sonho Ter um carro Carro zero Qual o carro que era? Só para a gente ter uma noção O carro que eu comprei na época Que eu acabei tendo Foi um Voyage Voyage Só para a gente guardar aqui Foi um Voyage Que era um carro top da época Mas eu negociei 50% Por 3 carros zero Que era o valor Porque se eu for lembrar hoje Quantos cruzeiros Que eram Quantos dólares Não, eram 3 carros Era o valor de 3 carros Por metade Dessa empresa Eu sei que na hora de assinar Meu pai falou Nossa, mas é muito dinheiro Eu não entendo nada Que você está falando Eu falei Eu não sei Eu estou com medo De entrar nesse negócio Eu falei Pai, mas não tem erro Você vai dar certo Eu falei Pô, então eu nem vou trabalhar amanhã Lá, meu Está doido Cheguei lá Falei Pus Pá, negociei Pai, chega lá Está tudo furado Eu vou embora Eu vou pedir a coisa Não, não, não Não faz isso não Então eu negoci Vê se você consegue um valor menor Investe lá alguma coisa Vamos embora Então assim Negociei uma parte menor Mas consegui botar o meu pé Numa empresa Quer dizer Ter uma participação Num negócio Que eu estava lá Com uma parte Bom, resumindo a história Então em 6, 7 anos Essa empresa Ela realmente lançou Esse PC A história é longa Também tem aqui no livro Também Esse livro ele fala Da minha história Da história da Microtec Da história da Impacta Que fala De uma construção De uma carreira De alguém que tenha Queira ter uma visão Aqui do todo Para poder conseguir desenvolver Principalmente Isso é o intraempreendedorismo Aqui na minha prefácio Aqui eu falo Que é ter o estilo de vida Dos intraempreendedores De atitude Desenvolver dentro de si O instinto de profissional 360 graus Que olha o problema Por diversos ângulos E consegue a solução ideal Bom Então o que aconteceu Então em pouco tempo Essa empresa Ela se transformou A história é longa É muito Pra você ter uma ideia Na primeira feira Na outra feira de informática Que teve Nesse micro festival Do outro ano Que o PC Foram feitos 5 protótipos Protótipo é protótipo Você sabe Pifa né Então assim Meu Você não acredita 4 prifaram Nas primeiras horas Olha a coisa de Deus 4 computadores Prifaram Nas primeiras horas Um computador Ficou Não quebrou Foi até o fim da feira O que acontecia Qual era o padrão De compra Todo mundo chegava Porque as multinacionais Aqui precisavam comprar O PC e o IBM Que todo mundo Estava usando A ferramenta lá fora Precisava ter aqui dentro Só tinha companhia De indústria nacional Então os caras chegavam Num stand Da Itaú Já tinha A Itautec Entrou na Ramo A Scopus Entrou no Ramo Também A mesma coisa De PC Da IBM Compatível Só que você ia No Itaú A Itautec Ela construiu Um chip brasileiro E ela fez Um acelerador De microprocessador Ele instalou Ela queria inovar Então ela fez Um negócio diferente Colocou um acelerador De microprocessador Só que desbalanceou A placa Então não carregava O Não era Excel Hoje é Excel Antes do Excel Eu esqueci o nome Mas era uma planilha Aquela planilha Tinha que rodar Então o pessoal Chegava com aquele disquete Cinco quartos Botava lá Dava o Dell Eu não carregava No Itaú Aí ia lá nas Copos Os Copos carregavam E no Microtec Carregava também Porque era totalmente compatível Então eles punham lá Davam o Então Oh entrou Legal Aí os caras assim Legal Eu quero uma encomenda Não tinha nada A firma Era aquela salinha ainda Com cinco protótipos montados Lá naquela feira Quatro pifados Quatro pifados E aí todo mundo Queria tirar Pra você ver Como é que é a história Aí o pessoal Chegava assim Não Eu quero dez Quero vinte Quero encomendar Quero anotar Ah não Deixa seu nome Vai anotando 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 E só não pegamos pedido Pessoal Pessoal encomendando Pegando o nome Tá bom Nós vamos fabricar Aí chegou um cara lá O cara É Aníbal Ele é da indústria de bebida Um empreendedor Ele chegou lá Não É o seguinte Eu quero Quero Duzentas máquinas Ele falou assim Não Eu vou revender esse negócio Vou abrir uma loja Aqui Aí todo mundo Assim Não temos nem fábrica Não temos nada Temos lá Uma sala Com duas Duas mesas Não Porque eu quero Então deixa eu levar Esse daqui Não Esse aqui não O único que tava funcionando Vou levar esse aqui Vou levar Não Não Deixa esse aqui Não leva não Aí ele falou Não Mas vocês me entregam Em quantos dias Duzentas máquinas Aí o Thomas O senhor Chamou do lado O cara falou assim Tô vendo que você tem capital Você tem vontade Você tem muita coisa Então é o seguinte Vamos abrir o jogo Não Não temos nada Tudo pifou Só tem essa funcionando Nós somos professor de faculdade Nós somos só laboratório Agora você quer Você quer ter essas máquinas Você quer ajudar a gente A montar a fábrica Então Você quer investir Então a gente Fabrica pra você Aí você põe a tua marca Então a gente fabrica Em O&M né Você põe a tua marca E vende cara É legal Então Pô Saiu um baita acordo Cara Bancava toda Pode pegar o galpão Fizeram um contrato Fabrica Vontade Vai mandando as faturas Eu vou pagando E combinou o preço de venda Porque os preços Bem baixinhos Praticamente A fábrica Quando começou Ganhava 10% Da gestão Do investimento Então assim Gastou Gastou um milhão Então 100 mil Ele põe na conta Que era o 10% Do trabalho Então estão trabalhando Então 10% Na empresa de vocês Que é o ganho Como se fosse uma taxa De administração Para professores Maravilhoso Porque o cara Deu um ambiente De teste Porque também Estavam ali Ambiente de teste E construção Eu sei que foi Uma história longa Que também aqui Está no livro meu Mas assim Para resumir Eu estou falando O preâmbulo da impacta Porque eu já vim A minha base Já vem da indústria Entendeu assim E aí tudo isso Aconteceu Aí o cara Montou uma fábrica Até nascer Aí veio a Desmac A Desmac Era a PC16 Que era o nome da máquina Também comprou em OIM Que fabricou Mais de 300 máquinas Para venda E foi crescendo Até o momento De querer montar Uma marca própria Aí a marca própria Tinha que montar Um braço de marketing Vendas Então foi montada Microtech Marketing Uma era Microtech Sistemas Que era a fábrica E outra Microtech Marketing Aí sim Convidaram Diretor de uma grande empresa De distribuição De hardware De impressoras O cara ficou sócio Aí montou O know-how do cara Era montar estrutura De distribuição Revenda do Brasil inteiro Assistência técnica Montar redes Assistência técnica Então é toda uma engenharia Grande Para ter um braço De distribuição Só que essas revendas Todas eram também Multimarcas Então eles vendiam Texcopos Microtech Mas a Microtech Ela vinha se destacando A cada tempo Isso também foi uma escola Para mim Porque as máquinas Eram montadas Na fábrica Ligava Ah, funcionou Ela ia num forno Num burn-in Num forno Ficava lá 40, 50 graus O negócio Calor Para o componente Chegar na esterese Dele máxima E pifar dentro da fábrica Então colocava Um software de teste O teste Fazia Teste matemático No limite Usando a tela No limite Os discos No limite As memórias No limite Tudo no limite Então Ali dentro Era muito Não era difícil dizer Que ali pifava Você já sabe Que a indústria Os primeiros Níveis de fabricação De chip global Primeiro nível De qualidade Vai para a indústria Aeronáutica Depois vai indo Imagina o que chega Para o Brasil Então assim O outro fica Para a indústria tal A indústria americana Aí vem o Nós vem o resto O refugio O refugio Então aí você monta A coisa Então pifava mesmo Aí saia do forno Punha lá Uma placa Um japonês lá Que ficava Tinha que botar Sempre os caras Que tem paciência Para achar o chip Você sabe como é Você pega uma placa Um diagrama eletrônico E você vai achar O chip Vai vendo o sinal No osciloscópio Aí você tira o chip Solda de novo Monta de novo a máquina Põe no forno E mete ela 24 horas No calor Então o que acontecia Depois de um, dois fornos Três fornos A máquina Não pifava mais Olha que coisa linda Você fechava a caixa Dava para o mercado E não pifava mais Então quando você Ouve falar no mercado Assim Olha a máquina melhor Que tinha Microtec Que todos Aguenta porrada Aguenta porrada E vai para o nordeste A 50 graus A 70 graus Não pifa Então ela foi ganhando Espaço 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 Então numa revenda Tinha revenda Que já estava com 60 50% Microtec O resto das outras marcas Até que chegou Numa convenção anual Isso é importantíssimo Falar Tudo isso é estratégia De mercado É qualidade Você tratar o produto Antes No teu muro Antes de botar Na mão do cliente Porque o cliente Se dá problema Qualquer coisa Você põe saúde Aplicativo Software Tudo UX Se você testar Tudo dentro Para depois Quando o cliente Usuário Ver aquilo E funciona Puxa Você está ganhando O cliente para sempre Ele vai continuar Comprando em você E se não funciona Ele destrói muito rapidamente Destrói rápido Não, não Isso não presta Isso não presta Então E aí naquela época Era assim O cliente comprava Um Scopus Um Itautec Comprava um CID da Sharp Comprava um Microtec Aí pifava 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 E o que que ficava lá Um pifava Qual a próxima compra Microtec A fábrica Foi crescendo Chegou numa convenção anual Juntou todos os revendedores 170 revendas No Brasil Aí foi colocado Todos os lançamentos Sabe as convenções Um hotel fazenda Passaram 2, 3 dias Só lançando Vamos ter isso Vamos ter aquilo Vamos ter aquilo Aí foi combinado Com os maiores revendas Que já estavam Com seus 50, 60% de venda E não assim Então vamos fazer o seguinte Vamos transformar A rede inteira Só Chegou lá no último dia Todo mundo empolgado Cheio de lançamento Aí chega lá Fala assim Então é o seguinte A partir agora desse ano Os contratos serão renovados Somente para quem for Exclusivo revender No Microtec Não olhou assustado Os pequenos Ainda mais Aqueles que estavam Com 30% ainda E quem for ficar com a gente Fica de pé Já estava combinado Com a mãe Os grandão Ficou de pé De pé Começou a levantar De pé De pé Acabou com os médios Os médios Não, não, não Ficou lá fora não Aí os pequeninos Levantou 100% Levantou de pé Das cadeiras Aí saiu todo mundo chorando Para fora Os fogos explodindo Champanhe explodindo É Aí todos chorando Nós vamos arrebentar Aí o que aconteceu Foi o maior lance Acabou com a concorrência Acabou com a distribuição Dos fabricantes Então a fábrica Foi assim Então assim Essa foi minha escola Aí o que aconteceu Aí foi Eu fui fazendo Outros projetos de vida Aí eu lancei Uma fábrica De formulários contínuos Eu também aluguei Um galpão Comprei máquina Porque todas essas Essas revendas Vendiam Tisquete Computador Mesa para computador E formulário contínuo Que era aquele Aquele formulário Que você tirava do lado Geralmente quebrava no meio Que era uma qualidade Do corte Que era ruim E a gente lançou A Forte Form Que era uma fábrica De formulários contínuos Que se transformou Numa fábrica média Tamanho médio Eu acabei vendendo A minha parte lá também Porque esse negócio De pintar papel É um negócio Muito maçante Pinta papel Pinta papel Que era papel zebrado Papel branco E notas fiscais multivias Com carbono no meio Que tinha naquela época Então tinha uma máquina Enorma Costava uns 2 milhões Aquela máquina Que fazia aquilo lá Então montei esse negócio também Juntei capital Com outros sócios E o negócio andou Mas eu não estava contente Eu fui montando Enquanto a Microtec Ia crescendo Eu também montei Esse negócio de gráfica Você continuava com a Microtec Não vendeu nada Não vendi não Quando foi a ideia Da Impacta Eu continuava na Microtec Quando uma pessoa Eu montei paralelamente Entendeu? Eu montei o negócio paralelo Quando foi a ideia Da Impacta A pessoa que montou A estrutura De assistência técnica Da Microtec Que era RAN Rede de assistência Microtec Eram 170 pontos De assistência Ele foi Diretor executivo Da CompuHelp Que era a maior assistência técnica De São Paulo Na cidade de São Paulo A Microtec Era a maior revenda Era a maior fábrica De computador do Brasil E tinham três revendedores De São Paulo Era o grupo CompuShop Com o braço de assistência Até CompuHelp Tinha a Imarés Que foi vendida Para a sonda Imarés Virou a sonda chilena E a Grimm Que também tem um braço De cursos também Uma Grimm Grimm e revenda Então eram três E aí ele tocava 600 técnicos E eu fui um dia Lá conversar Com ele tomar um café E tal E ele falou Célio Por que você não monta Uma escola? Eu estou precisando muito De suporte técnico É o que eu falei A Impacta nasceu De uma necessidade Ele falou assim Eu tenho 600 Ele tinha 600 técnicos Na rua Com perua Kombi Cheia de peça Então assim Porque ele ia na rua Ah, pifou um monitor Pifou um teclado Ele tinha estoque na perua Essa perua O técnicozinho ia Eu falei A fábrica era grande Era Rode Era só Petrobras Rode Era cliente Tudo cliente grande Então E o cara tinha 600 técnicos Na rua E aí E ele falou Nossa, o que eu tenho De turnover aqui Eu tenho até uma sala De aula aqui dentro Eu treino meus técnicos Aqui e tudo mais Puxa, se você montasse Uma escola também Inclusive eu posso até Ceder meu técnico Ele dá aula de dia aqui Dá aula de noite Sábado, domingo Para você Ó, legal E como é que é? Não, é curso de hardware Para formar técnico de suporte E ele me deu esse E eu fiquei apaixonado Falei Nossa, então quer dizer Puxa, está faltando gente Ele precisa contratar Eu vou contratar Eu vou treinar não só para ele O mercado inteiro Precisa gente E até tinha uma sacada Assim, quando eu Na realidade eu fiz engenharia eletrônica E eu sou um cara O meu gosto Eu gosto muito de marketing Eu sou pós-graduado em marketing Na Getúlio Vargas E eu tive uma sacada De fazer uma chamada Tipo assim Siga a tendência internacional Nem existia essa tendência É o que criei na realidade Siga a tendência internacional Treine os seus técnicos Os seus analistas De programadores Para compreender o hardware Na realidade é uma tendência Que eu criei Na realidade Se não existia lá A gente criou aqui A gente não pode ser Como ele fala Achar que a gente Não cria nada Complexo do vira-lata Isso, vira-lata Criamos a tendência Então assim Siga a tendência Mas lógico Como vira-lata Pensa que tudo de fora é bom Então siga a tendência Então treine os seus analistas E programadores A compreenderem o funcionamento Do hardware Que eu falei Não vou ficar só no mercado Do cara do suporte técnico É um mercado maior Um mercado que as pessoas Precisam conhecer o hardware Para poder fazer uma intervenção rápida Não esperar a piruacombie chegar E também desenvolver melhor O seu software Estou empreendendo Qual era a estrutura interna Do hardware Então aí O que aconteceu A gente Eu lancei Com essa Com esse mote E aí eu lembro Até que Quando eu lancei Impacta Tinha uma feira A primeira feira Na software do Brasil Que também foi No Fenasoft Eu mandei imprimir 120 mil folhetinhos Com essa chamada Siga a tendência Treine os seus técnicos Programadores e tal Distribui 120 mil Na porta Então foi assim Uma quantidade grande E isso deu impacto Começou a vir gente procurar o curso Nessa salinha que eu montei na Paulista E o curso começou Começou a rodar E eu me lembro Que nas primeiras turminhas Formei algumas turminhas Com essa panfletagem Nasce em que ano isso? A Impacta Ela foi fundada em 1988 No CNPJ Mas ela nasce em 90 Foi em 90 Que ela começou Com a primeira sala mesmo Na Paulista E aí então Essa divulgação Começou a ter Os primeiros frutos Mas eu me lembro Que onde foi Que eu acertei no marketing Eu estava difícil Porque é o seguinte Por exemplo Eu fiz um anúncio De um quarto de página Na Folha de Informática Que era na época Folha de Informática Sabe quantos caras Ligaram aquele anúncio? Quatro Não fechei uma matrícula Gastei uma fortuna Eu falei Eu preciso me reinventar Eu preciso achar Algum marketing Hoje está cheio De possibilidades Mudou muito Mas sabe qual foi? Eu tinha uma saca Eu falei assim Caramba Tinha o fax Tinha entrado o fax No começo de 90 O fax era uma máquina cara Era quatro, cinco mil dólares Um fax E aí quem tinha fax? Só era em prisão Empresão que tinha fax Que mandava fax Porque não tinha internet Você não tinha mensagem Para mandar Mandar aquele papel Pintado Aquele papel Cópia do papel É pré-histórico também Voltando para a história Você está levantando Uma poeira aqui de novo Voltando para a história Mas assim O fax já era Uma grande revolução E quem tinha fax Era em prisão E aí uma empresa Lançou o guia do fax Que era uma página amarela Guia do fax Com todos os fax do Brasil Quem tinha fax? Só empresa grande Então o que eu fiz? Eu peguei o meu Menino lá Que era o office boy Fazia o primeiro spam Em modelo de fax Primeiro spam de fax Então eu fiz lá Duas mensagens Uma mensagem Aos cuidados do gerente De informática E aos cuidados do gerente De RH Com essa mensagem Siga as tendências Capacite os seus técnicos E programadores A fazer uma intervenção rápida Não espere a ciência técnica Chegar E melhora o desempenho Dos seus programadores Entendeu? Essa é uma linguagem Bom para quem é do RH Ou do treinamento O cara olha O da TI Legal Pô Meu pessoal vai Perder o medo Mexer rápido Do que eu ficar esperando Também vão conhecer o hardware Vai ter uma coisa bacana E tal E aí começou Esse fax Era bom pra caramba Porque a cada Ele passava 240 por dia Ele não tinha nem a placa Depois surgiu a placa fax Você põe no computador E fazia automático Era na unha 240 por dia Ele mandava Mas no dia seguinte Quase 10% retornavam Caraca Pô Queriam saber Uma informação disso Daquilo Então começou A borbulhar Pô Você não tem outros cursos Não tem um Não sei o que Não sei o que lá Então foi o estupim Esse primeiro curso Começou um estupim Começou a borbulhar Borbulhar E aí Eu me lembro que é o seguinte Aí a Gerente de RH Do grupo Abril Abril né Editor Abril É Ligou lá na Impacta E falou Poxa Eu queria reunião Com vocês aí Eu gostei desse curso Não sei o que lá Eu queria fazer uma permuta Você pode fazer uma visita aqui Ou abrir uma revista Chega de mandar fax E aí eu fui lá Eu fui lá Em reunião com a mulher Ela falou Nossa esse curso é muito bom Mas eu queria fazer uma permuta Eu quero treinar Todos os meus desenvolvedores Aqui nesse hardware Para o pessoal poder mexer Eu posso dar anúncio Nas nossas revistas Exame Pro roda Veja Que eram os grandes veículos Tenho também o Datalistas Eu tenho toda a base Database De todos os contatos Os assinantes O Brasil inteiro Eu tenho tudo Separado por TI Por RH Maravilha E tenho gráfica também Uma gráfica Que pode rodar revista Ou seja Ela ia automatizar Você com os 240 de fax Ela ia fazer isso 2 milhões e 400 mil Por dia Então eu posso fazer Você pode rodar uma revista Da Impacta Faz a revista Roda a revista Para você Então para isso Eu preciso De essa lista De curso Você tem esses cursos Ela me deu uma lista Com uns 20 cursos Eu não tinha nenhum curso Você tem esses cursos? Claro Tenho Certo Você não pode ir Lógico Ou vou ter Alguém pede para mim Eu vou correr Um eu estou terminando Inclusive esse lanço amanhã Eu estou terminando Está quase pronto A maioria já está pronto Não tenho Sim claro Então ótimo Vamos fazer um contrato Você então treina Todo mundo abriu Inclusive você não precisa Nem usar as salas Suas da Paulista Eu tenho duas salas De computadores completas Aqui Tudo para você usar Nossa que presente Caiu assim Do céu Eu só precisava mandar O professor lá dentro Da Abril Para dar aula Para funcionar Naqueles assuntos Então assim Corri que nem um louco Para fazer aqueles cursos Ficaram de pé Só que eu abri um contrato De contas correntes Uma loucura Sabe o que é? Não Ele falou assim Você usa Quanto você quiser De tudo da Abril Eu uso tudo Que eu quiser Da Impacta A vontade Beleza? Contas correntes Eu assinava Aquele contrato Aí parecia Que eu era o dono Da Abril Lá na Marginal Aquele prédio dele Na Celestino Burral É Eu entrava lá Bom dia Bom dia Parecia que eu era O Tívida lá Estacionava lá E tal E aí ia lá Rodava Roda O revista aqui Roda tal Abaixa o datalista Aqui Não sei o que lá Tudo Só tinha que comprar envelope Grana né Porque não era permuta Anúncio então Fiz anúncio na Exame Que era Cem mil reais O editor de hoje Anúncio de página Fazia O senhor de página Na Exame Assim E eu fiz Já que eu tenho Tanto espaço Tanto crédito O que eu fiz Eu Eu lembro do anúncio Que eu fiz Eu peguei Uma imagem Do Banco de Imagens Linda O cara Numa montanha Assim Leve né Um pico de pedra Assim O cara No pico da pedra Puxando Um cara de vermelhinho Que você via Pequenininho Puxando um cara Lá de baixo Assim né Foto linda De página Já que tá sobrando Eu vou Fazer bonito Porque eu lembro Que os anúncios Que eu fiz Ano tudo poluído Quando eu tinha Pagar com meu dinheiro Tentar falar um monte De coisa Num pedacinho desse Aquilo lá Tá sobrando crédito Então eu pus lá Tem pixel à vontade A Impacta leva A Impacta leva Sua empresa Até o topo Eu nasci grande Então a Impacta Nasceu grande Aquela Aquela Na mídia Assim De repente Aquilo Foi um lance Assim Que deu um impacto No meu negócio Foi a mídia Que eu consegui Na base da permuta Então assim E eu tive essa permuta Durante Uns 15 anos Eu arrebentei Arrebentei Eu lembro que até um dia Que a Abril Tava fazendo tanta permuta Tanta permuta Com tanta gente Que acho que as rotativas Tavam rodando tudo E dinheiro no caixa Não tinha Então uma pessoa lá dele Me avisou Falou assim Vai acabar as permuta Eles vão cortar as permuta O cara fez Não vou revelar o nome desse cara Vou matar esse cara Vou mandar duas páginas agora O pico E Não Você Faz Roda tudo o que você tiver Pra rodar Porque eles vão acabar Porque é o seguinte Não tá entrando dinheiro Na Abril Então é Muita permuta Eles permutam tudo Então assim Faça o seu pedido Logo Vai acabar Pedir Tipo Três mil É um negócio assim Absurdo A Avenida Paulista Não podia Naquela época Podia entrar caminhão No horário comercial Às cinco da tarde Encostou Duas carretas Cânia Comprida Pra descarregar Na Impacta Eu tô falando o seguinte Toda aquela permuta Foi pra mim Então eu comecei A criar curso 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 E a história De Impacta É essa A gente foi criando Criamos mais de Mil e quinhentos cursos Entramos pesado No mercado De empresas Criamos Metodologia de ensino 45 certificações Em tecnologia Diferentes Hoje 45 certificações 200 cursos EAD Fizemos a produção De streaming Da Impacta No EAD Cursos online Ao vivo Mais de 200 cursos Online ao vivo Oito bootcamps Aí Aí você vai falar Bom Você vai Nem perguntou Mas eu vou falar Como é que surgiu A Faculdade Impacta Antes disso Eu queria saber O que você fez Com as duas carretas Porque você tinha lá 3 milhões de revistas Você distribuiu isso Na Paulista Cara Eu fiz Uma coisa Super errada Subi tudo No meu andar Eu tinha já um andar Naquele prédio Subi no andar E armazenei Um andar inteiro Praticamente O corredor Ficou fino assim Só que isso é um risco grande Porque você não pode Por uma carga Metro quadrado Você tem uma carga limite Sim Podia ter ruído o prédio Como engenheiro Você fez um negócio Bonitinho É que eu sou eletrônico É, tá certo Tá bom Eu sou civil Se fosse civil Eu tinha feito o cálculo Eu tinha feito o cálculo Não, mas eu Eu armazenei Tudo aquilo Lá no próprio No próprio andar Entendeu E na garagem Também Onde tinha vaga Porque era muito Colheto Não, mas Ah Você não sabe Numa história Isso foi no começo Tá Depois eu tive um Um Ah, você fala E os problemas Ah, eu vou te contar um problema Problema do De De Percurso Nesse começo Eu fui Montando salinhas No prédio que eu comecei Que era na Paulista 2001 Conjunto 1609 Depois peguei outro Outro Daqui a pouco eu tava com 25 salinhas Todas espalhadas No prédio Na esquina da Padre João Manuel E aí surgiu Um andar inteiro Um prédio Esqueci um Um pouco mais Pra direita Ali Depois do Tiranon Surgiu uma laje Lá de 1200 metros E aí falei Pô, tal Ah, tal E aí cometi um Grande erro Que foi o seguinte Eu Perguntei pro zelador Falei assim Pode ter escola Aqui nesse prédio? Pode Aliás Eu até Eu nem vou comentar O nome da pessoa aqui Que até hoje existe Grande imobiliária Que na realidade Me deixou muita tristeza Porque Quando essa pessoa me ligou Falou assim Tem essa laje de 1200 Você pode instalar Tua impacto Eu sei que você tá precisando Você tá crescendo E eu falei pra essa pessoa Mas lá pode escola Pode funcionar Eu dou aula aqui De segunda a segunda Sábado Noite Saio de hora Não, lá pode Tudo Já vi tudo pra você Tá tudo certo Eu assim Na inocência Coisa que depois A gente vai ficando mais velho A gente vai checando tudo Checa tudo Gato escaldado Outra coisa Vendedor Vendedor Muitos vendedores Tem muito vendedor sacana Eu acho que o chato Eu falo Eu tenho os meus consultores Educacionais e vendedores Uma coisa que eu pego muito Eu falo assim Não venda nada pra ninguém Que não esteja precisando Veja o que ele realmente quer Se a profissão que ele tá seguindo É a correta E vamos ajudar ele a se dar bem Não adianta eu dar nada errado Porque o cara vai se dar mal Ele não volta mais Aquilo lá Eu vendo uma máquina ruim O cara não compra mais Então se eu der uma orientação certa Essa corretora aí Eu nunca mais Pra quem eu falo Aqui é público Não posso falar Mas eu desaconselho pra caramba A pessoa que é famosa O nome dela aparece Até hoje Mas assim Me orientou super mal Eu aluguei esse negócio Fui lá no zelador Também confirmei com o zelador Pô aqui pode escola O cara não sabia nada Ele falou assim Pode Pode sim Eu posso dar aula na noite Pode Opa Legal Aí Eu mudei toda a empresa Fiz uma obra enorme Naquele prédio inteiro Chegou lá No dia Na primeira semana Comecei a dar aula A fazer Chegou uma notificação Do síndico Assim É proibida sua atividade No prédio Aí ele mandou o trecho Da convenção Eu falo assim Proibido cursos De qualquer natureza Proibido cursos De qualquer natureza Ponto Acabou Pra mim morreu ali Tô expulso do prédio Se eu não sair Inclusive eu Tentei dialogar Fiz uma carta Falei que era um cara legal Pô isso é um cara legal Permutar com o prédio inteiro Isso é um cara legal Poxa Eu não quero atrapalhar ninguém Poxa vida Não sei O cara era advogado Então eu recebi uma citação Como a gente fala Oficial de justiça E eles estragam a nossa vida Quando ele chega É sexta-feira Cinco e meia da tarde E ele vem o oficial Falando assim Você tem cinco dias Ainda mais cinco dias corridos Cinco dias pra poder Parar sua atividade Senão você vai pagar Na época Era um aluguel por dia Que eu pagaria Que eu ficasse no prédio Caraca Foi uma pancada Então assim Aí eu ligo pra corretora Pô a senhora falou Que tava tudo certo A senhora conferiu O que falou Isso é problema seu Isso é problema Como a senhora me falou Conferiu Paguei pra ela Caraca o retalho Não, não Isso é só advogado Tem que ver Não sou eu Falou Seu Desligou Pumo na minha cara Quer dizer Que profissionalismo Tem gente Cara Tem gente que Não pode fazer coisa errada Na vida Você tem que trabalhar direito Então aconteceu Aí Tive que sair Eu fui lá pedir clemência Pro síndico Meu Deus Deixa eu trabalhar Não quebra a minha empresa O senhor vai quebrar a minha empresa Porque eu Pra aquela mudança Eu gastei tudo que tinha no caixa E tomei dinheiro no mercado ainda Pra fazer um prédio novo Uma estrutura nova Mas era pequena Tava começando E aí pedi clemência Pelo amor de Deus O senhor não me fecha Me dá alguns dias Pra eu sair de lá Preciso ainda encontrar outro prédio Fazer outra obra De novo E meu Ele me deu 40 dias Fiz um acordo lá Mas foi humilhante demais Humilhante demais Eu tive que contratar uma escolta Tinha que pegar o meu aluno na porta Levar no elevador O cara subir E voltar um por um Fazia uma fila na Paulista Era humilhante 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 Caraca Mas já passou Passou E depois disso O que aconteceu? Eu tive que sair correndo Pra um outro prédio Aí achei um outro prédio Na Paulista Corretor amigo De confiança Sim Aí você vai assim Agora eu vou pegar um cara Que seja cornesto Sim Primeira coisa né Vai procurar alguém Que eu te indique Que não cai aí em qualquer um Que você entra na página do cara Vai lá Vai descobrir Vai no Reclame Aqui Vai não sei onde Vai pro amigo Tem que ter referência Aí eu fui num amigo Eu sei que é corretor né Ele é engenheiro lá da minha turma Que acabou indo pra corretagem de imóvel Liguei pra ele Falei Me ajuda assim Ele largou tudo Foi lá Conseguiu a laje pra mim Levou lá com os donos A primeira coisa que eu fui Quando eu fui lá no dono da laje Do prédio Eles eram donos do prédio No prédio inteiro ali Uma família né Eu cheguei e falei assim O senhor tem a convenção condominial Pra ver se eu posso trabalhar no prédio Eu falo pra pessoas assim Você vai comprar Coisa Pede a convenção né Tão básico né Vai comprar apartamento De repente lá tá escrito Lá não pode cachorro preto Acabou Você vai ter que tingir o cachorro Sei lá Você tem que ver o que que tá falando Que pode e o que não pode Cachorro pequeno Pode Cachorro médio Isso é tão básico né Básico Mas tudo bem Aprendi essa Na dor Na dor né Coisa tão básica É vergonha de falar aqui né Que ano que a gente tá falando disso Ah Ah Puxa vida 90 e alguma coisa 90 e alguma coisinha Puxa 92 93 Aí o que aconteceu Dei pra lá Fiz a obra tudo de novo Você não sabe Aí liga pro cara Que fez todas as divisórias Ô fulano Eu te dei até Falou comigo aqui Esqueci o nome dele Lande O sobrenome dele é Lande Mesmo daquele do Chico Lande Lá do Chico Lande O parente dele Ô Lande Tudo bem É o seguinte Você vai precisar fazer de novo a obra Como assim Deu o defeito É que eu entrei no prédio errado Mas deu pra transportar as divisórias Não deu Ele desmontou tudo Montou lá Mas assim É tudo É elétrica É tudo complicado Tudo aquilo Cabeamento Tudo né Mas fiz tudo de novo Mudei tudo de novo Bom No dia que eu mudei O que aconteceu Olha a desgraceira que aconteceu Na mesma semana Que aqueles folhetos da Abril Já tinham tudo gasto Sim Você conseguiu Aquilo já foi desolvado tudo Aí já Ali eu tinha encomendado Eu tinha encomendado Uma quantidade grande de folhetos Naquela semana Na semana seguinte Na outra Eu tinha uma Fenasoft E uma Condex Que eram feiras Que eu montava stand No meio da feira Eu ficava lá com Eu montava um auditório No meio da feira Fazia stand grande Um auditório E palestra de meia em meia hora O pessoal levava uma revista Minha com os cursos todos E eu Nada nada Eu gastava ali Umas 300 400 mil revistas Que eu distribuí Nas duas feiras E esses folhetos Foram entregues Na garagem Desse novo prédio Que eu fui Porque eu mudei Só que o seguinte Olha que azar O caminhão chegou lá Descarregou Bem na área de descarga De lixo Ele chegou às 5 da tarde Descarregou no lugar do lixo Aí às 6 Apareceu o caminhão do lixo E levou tudo embora Não O pior de tudo é o seguinte Sabe que nesse prédio Que eu mudei No dia que eu mudei Era para ter mudado Da sexta-feira para segunda Era para ter feito toda Não tinha celular na época ainda Estava começando Em 94 O surgente celular As linhas tinham que ser desligadas E tinham que ser religadas Lá no novo prédio O que aconteceu? A Telespe entrou em greve A Telespe Que era pública Estatal A Telecomunicações de São Paulo Que agora é a Telefônica Vivo Aí entrou em greve Aconteceu As linhas ficaram presas Dentro da Telespe E não ligava a minha linha Não ligava a minha linha E você confletando o mundo inteiro E não E não entrava a ligação Não tinha telefone Não tinha A ligação O telefone recolhia na sexta Ia religar na segunda E não ligava Não ligava Não ligava E eu ligava na Telespe Me falaram que até meio dia Ligava a linha E ligava O técnico ia ligar A Telespe entrou em greve Na segunda Fui lá na Telespe Lá na Martineira de Carvalho Um prédio lá Telefônica Fui bater lá O prédio fechado Um prédio público De telefonia Eu bati lá E abri um porteiro Falei assim Pois não senhor Eu preciso usar as minhas linhas Eu tinha 25 linhas telefônicas Para poder atender PABX Vendas Eu preciso usar as minhas linhas telefônicas Cadê minhas linhas? O senhor não está sabendo? Falei Sabendo o que? Nós estamos em greve Meu senhor Ninguém vai ligar as suas linhas Falei Meu Quanto tempo demorou a última greve? Última greve? Ah Demorou 60 dias Estou quebrado Eu vou quebrar 60 dias Sem faturar um centavo Eu preciso pagar as contas Eu preciso virar o negócio Bom Você sabe de uma coisa Eu comecei a entrar em contato Com todos os meus amigos Aí vai o networking Liga pra um Liga 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 Você conhece alguém da Telespe? Você conhece alguém da Telespe? Conhece alguém da Telespe? Conhece alguém da Telespe? Se tivesse rede social Hoje é mais fácil perguntar Eu pesquisava LinkedIn Tudo Em dois stories você resolvia É Conhece Conhece Eu sei que chegou uma hora Um amigo Eu falei Você conhece alguém da Telespe? Pô Tem um tio meu Que joga tênis Com o cara da Telespe Deixa eu falar com o meu tio Eu já te ligo de volta Tá bom É o seguinte É Esse cara Putz Eu vou até falar o nome dele aqui É Joel Esse cara Ele é Geral De Operações da Telespe Ele é o único cara Que não está em greve Fora o presidente Ele tá lá no prédio Da greve E ele vai te atender Você vai lá falar com Foi no mesmo prédio Com o mesmo veinho Bati lá Pois não O que o senhor quer? Fala com o senhor Joel Ah pois não Ele ligou Último andaú Em cima Preciso das minhas linhas Parado Fica parado Nessa greve Caramba Falei o nome dele Mas ele não deve estar nem Mas o que aconteceu? Ele me mandou Ele fez um cara ir lá Curar a greve Ligar essas linhas O cara chegou lá Descaracterizado Chegou nas minhas linhas Ligou tudo Estava tudo arrebentando De ligação Todo mundo querendo falar comigo Aí que eu te falei O negócio do folheto No mesmo semana O folheto sumiu Sabe o que eu fiz? Falei assim Mas onde foi esse folheto? Ah isso aí foi pra sucata Foi pra lixão Onde é esses lugares? Quem é que pega? Quem são esses caminhões que pegam? Ah Lá naqueles lixões da Dutra Quilhómetro 40 Por ali mais ou menos Um cara Um faxineiro Estava lá no prédio Acho que lá pra Dutra Vai esses caminhões Descarrega tudo lá Ou é lixo Ou é reciclagem Eles fazem Aquela coisa de Cotador Fragmentador Eu sei que Peguei o carro Descobri que os folhetos sumiram E era já Dez e meia da noite Eu vou pra Dutra E era um matagal lá Porque lá Tá fazendo 30 anos Era um lugar matagal E era uma estradinha Torta Terra Longe Não tem nada aqui Era outra estradinha Até uma estradinha Que eu cheguei Uma estradinha que eu cheguei Eu vi Uma luz lá No fórum Eu fui até lá O galpão iluminado Cheio de caminhão em volta Cheguei lá e falei O cara Pois não senhor Não eu tô Vou levar os meus folhetos Lá da minha empresa Eu tinha feira Naquela semana Ia ficar sem folhetos Não ia dar tempo Vamos dar uma olhada aqui Aí chegou lá Tava O pacotaço De meus Trezentos Quatrocentos mil folhetos Tavam lá E aí eu abri o pacote Era a minha revista E tava na boca Da fragmentadora Ia começar a picotar tudo Salvei Eu tinha um Aparatinho Um carrinho comprido Meu Aparatinho minha Arreiou Que ficou com o pneu Raspando Até voltar em São Paulo Voltei a dez por hora Com os pneus Tudo raspando na lata Mas aquilo me deu Uma Uma Força Porque eu podia Simplesmente falar assim Ah foi pro lixão Ah então tá bom Vamos fazer de novo Em algum lugar Vou rodar qualquer porcaria Entregar qualquer porcaria Porque essas Essas revistas Com capa Com esmaltada Eles demoram pra secar Coisa boa Coisa boa Então a gente ia ter que Rodar um lixão qualquer Um folhetico de merda E me entregar Eu falei Não Eu vou recuperar esse negócio Pra mim é vida ou morte Eu vou atrás Fala Tá no meu livro Essa história tá no livro Tá no livro Aí eu falo assim Quero ver Quero saber o que vai me derrubar Entendeu Quero saber quem é que vai me derrubar Isso dá uma força Pra gente Você tem uns muros Assim Transponíveis Que chega a hora que você vai Mas tô falando pra caramba Que não deixa você nem me perguntar Não esquenta não Não esquenta não Eu quero que você me conte o seguinte Diante dessa Dos resgates dos folhetos O que acontece nessa feira aí Que depois teve a Fenasoft e a Condex Você levou os folhetos Não Daí o que a gente faz lá A gente põe uma sacolinha Tem lá um auditório É um congressinho da Impacta Dentro da feira A gente pega uma ilha lá no meio Monta um stand bonitão Um palcão E fica Palestra de tecnologia Inovação Meio e meia hora Falando Tecnologia nova E eu pego Todos esses caras E são cursos Todos que eu tô lançando Inovação E vai tudo Aqueles conteúdos Na revista E o cara sai com aquilo Então Aquele momento Era um momento importante Anual Porque eu pego Duas feiras grandes O Brasil inteiro vai lá Cada um sai Que entra no meu stand Sai com a sacolinha Com o calendário E aí o cara vai Durante um ano E a palestra já provocando O cara da necessidade Do curso também Isso Aí a palestra Ele vê o que é aquilo Qual que é a tecnologia Pra que serve e tal E já tem o curso Dentro da revista Já tem o catálogo E durante o ano Vão comprando curso Entendeu Pra mim é um momento importante Não podia perder esse momento Eu fiz todas essas feiras Da primeira feira Até a última Eu fiz todas Então a gente sempre montou Eu sempre fui um cara De marketing De brand De criar uma marca Então a impacta Tem qualidade E a marca Não foi feita Só com o marketing Foi feita na base Da raiz Que é a qualidade Dos serviços Dos cursos Mas a gente sempre Foi forte Muito forte Nesses momentos Desde o nascimento Dessa permuta Da Abril A gente nasceu grande Uma salinha de aula A gente já nasceu grande Nesses momentos Que a gente Investe Praticamente Naquela época Investia 500, 600 mil reais Numa feira dessa Era um recebimento enorme Stand Montagem Modelos Toda estrutura De custo De tudo isso acontecendo E a conversão Vale a pena No final Você entendia Que aquela aquisição Via panfleto Vale a pena Ele é de longo prazo Tanto que Eu era o único Que montava lá Os meus concorrentes Ninguém montava Porque Os que montaram Tinham resultado De curto prazo Eu não estava pensando No curto prazo Minha coisa É a visão do ciclo completo Eu quero Onde eu estou indo Quero criar uma marca Quero criar autoridade Eu quero ser Uma universidade Então pra que Eu tenho que fazer Você já tinha Isso na sua cabeça Quando eu montei A primeira sala Eu falei Isso aqui vai ser Uma sequência De coisas Eu vou montar Uma base De técnicos E esses técnicos Vai chegar uma hora Que eu vou convidar eles Pra vir fazer Uma faculdade impacta E aí o projeto meu Foi esse Desde o começo Então 20 anos atrás Quando eu montei A faculdade impacta Eu já tinha Um milhão e meio De alunos Já formados E eu trouxe A base desses técnicos A impacta Desses alunos Como os primeiros alunos Da impacta A faculdade impacta Porque é difícil Você montar Uma faculdade Do nada Assim Sem ter referência Sem ter nada Ninguém sabe Se a sua faculdade Vai ser boa O que você vai ser E tem alguns critérios Também pra você Ter uma faculdade Não, não Muito difícil Eu fui Esse é outro capítulo A parte também Como que eu montei Uma faculdade do zero Do zero Sem dar propina Pra ninguém Sem fazer Treta Com todas as Recomendações E necessidades do MEC Cumpriu tudo Tudo Eu fui pra Brasília Umas 70 vezes Naquela época O MEC Ele não tinha Portaria Você entrava No elevador E ia direto Num departamento Hoje não Hoje é fechado Você tem que se identificar A pessoa do departamento Tem que estar Tem que estar Te esperando com o horário Mas naquela época Não Era assim Os departamentos Eram 20 anos atrás Eram abertos Então Eu ia Porque na época Já tinha um acompanhamento Pela internet Já tinha o SAP Sistema de Acompanhamento De Processos De Instituição De Ensino Superior SAP Hoje é EMEC E lá você vê Seu processo Você deu entrada Lá você fez o projeto Contratei especialistas Tudo pra poder fazer Tem uma consultoria Que faz Essa introdução Sim, sim Foi Eu contratei uma consultoria Nada barato E me estruturou Praticamente uma coisa Assim Três palmas de altura Só que os projetos Dos cursos Tudo da estrutura O plano de desenvolvimento Institucional PDI e tal Os cinco anos Que você vai ter Que você vai fazer E tal E cada setor Lá dentro Ele vai subindo Entendeu? O processo vai andando Ele para no departamento Fica lá em análise E aquele departamento Vai analisar um certo Requisito Uma portaria Alguma coisa Ele vai Ah, como é que a biblioteca Uma hora está analisando Biblioteca Outra hora está analisando Corpo docente Outro analisa isso Outro analisa aquilo Para ver se está tudo De acordo com os conformes E aí às vezes Parava um departamento ali Ficava parado E aí eu pegava um avião E ia direto Lá no departamento E chegava lá Batia no balcão Ela falou Ah, eu queria falar Com o professor O professor tal Estava lá, né Quem que estava analisando O pessoal vem conversar comigo Eu Olha Eu sou engenheiro Estou montando essa escola Assim Falando assim É real, né Olha, eu não sou banqueiro Não sou Sou investidor Sou Para alguns eu falava Eu não sou Bingueiro Não sou bicheiro Não sou doleiro Não sou esquentador de dinheiro Porque não é Não é difícil Você quiser esquentar dinheiro Você pega lá um CPF Fala que está dando aula Nem o próprio CPF Sabe que está dando aula E de repente aquilo lá Gera um recebível Você pode pegar um dinheiro frio Jogar no caixa Como se fosse um cara pagando Esquentou o dinheiro Para lavar dinheiro Eu não sou Eu sou educador Eu sou um cara Que eu sou apaixonado Para a educação Eu não montei isso aqui Para fazer Porque eu estava Sacanagem Não precisa ter tanto trabalho Montar uma escola Você tem um monte de jeitos De ganhar dinheiro Mais fácil Do que quebrar a cabeça Para montar uma escola Mas aí eu ia de um em um Olha, eu sou engenheiro Montando essa escola Já tenho uma escola De formar profissionais De tecnologia Agora acho que chegou Um momento que tem que ter Uma faculdade Então é um projeto Que eu já estou Muito tempo estudando Fazendo Me ajuda aí Me ajuda Puxa vida Aí sensibilizava o cara Eu deixava geralmente Um porta lápis Assim de mesa Um bloquinho Com a marca Impacta Uma canetinha Então geralmente Eles se põem na mesa deles E nada nada Chegou um certo momento O Mac inteiro Estava com as canequinhas Da Impacta Com o bloquinho Porque nada nada Rolou uma ola Quando saiu É institucional É institucional Porque todo mundo fala assim Ah você falou com Impacta Também Ah legal O cara está vindo Com tudo aí Esse é um trabalho Do caramba Eu fui em umas 70 viagens Eu fui lá Cada um Hora que parava Eu empurrava Eu empurrava Quanto tempo leva Um processo desse? Ah uns dois anos Dois anos Dois anos mais ou menos Mas a faculdade Foi legal Porque é o seguinte Eu queria criar Uma instituição Diferente Eu falei assim O que eu quero pegar? A tecnologia Está transformando os negócios E se eu pegar Esse meu Ferramenteiro aqui Sabe Tudo de linguagem Mas se eu chamar ele Para resolver o meu problema Ele não sabe nada Ah você conhece fluxo de caixa? Não Você entende contabilidade? Não Entende? Não entende nada Você já sabe só a linguagem Então é linguagem sozinha Por isso que tem que ter A visão 360 Ou a visão do ciclo completo Porque você tem que ter Toda uma visão Da tecnologia Embarcada no negócio Então você vai de baixo Para cima E você embarca no negócio Então você tem que conhecer A gestão do negócio Você tem que conhecer a empresa Como funciona uma empresa Para trazer a tecnologia Dentro dela E transformar ela Então A minha ideia Então eu falei Como é que eu faço Essa faculdade Que a pessoa realmente Vai botar a mão na massa Como é a característica Da Impacta Você fez curso lá Você sabe A gente Teoria e prática E a mão na massa Avaliação diária Professores que estavam No mercado de trabalho No mercado Então Uma coisa que eu fiz O projeto Quando entramos com o projeto No MEC Eu chamei o TCC De OPE Oficina de Projeto de Empresas Então o aluno Começa a discutir A sua startup No primeiro dia de aula Monta um grupinho De quatro, cinco, seis, sete alunos Eu pago para esses caras Para o professor Eu tenho um orientador De oficina de OPE Do começo ao fim Custa para a faculdade É um investimento Então o professor No primeiro semestre Cada um tem uma ideia ali Uma ideia comum Outra melhor que a outra Então ele acaba Essa ideia aqui é ruim Essa aqui é normal Essa aqui é muito interessante Vamos em cima dessa ideia Vamos E aí então Todo aquele grupo Elege aquela ideia E eles vão desenvolvendo Até o final Até tentar fazer isso Virar uma startup E a gente Dos mais de quatro mil projetos Que já passaram lá dentro Eu posso dizer Que quase cem Se transformaram em CNPJ Que legal Que é uma grande vitória Legal Então a gente pode dizer Tem lá dentro Passou o Paré Azul Aquele aplicativo do Zona Azul Portanto Alimenta e Sina Uma série delas De soluções de mercado Você também investe em startups? Você na pessoa física? Como o seu pai Um dia foi um anjo Você também é anjo de alguns? Então Eu precisava Em 2012 Quando eu já tinha Uma coletânea de cursos EAD Eu precisava De uma plataforma De um LMS Para distribuir os EADs E o mercado não tinha Há dez anos atrás E aí uma pequena startup Dois engenheiros Computação Que chamava EAD Box Eu fui o primeiro cliente deles Para poder distribuir Os cursos da Impacta E ele já tinha lá Um rapaz que trabalhava com eles Eram dois engenheiros E um terceiro Que era um investidorzinho anjo Que ele colocou O primeiro dinheirinho Eles estavam lá respirando E eu sei que Aquilo estava começando E aí Uns três meses Que a plataforma estava começando Para me entender E eles simpaticamente Eu de cliente E aí Conseguiram mais uma escolinha lá E eles chegaram para mim E falaram assim Célio Nós vamos voltar A trabalhar no nosso emprego Lá na Gerdau E estão chamando a gente lá Falei Pelo amor de Deus Vocês vão voltar lá Ficar sem plataforma Quem que vai atualizar As plataformas Mas vem cá Você Quanto você precisa aí Para continuar operando Como é que é Qual é o teu déficit de caixa E mesmo não a planilha Aí virei investidor anjo Entendeu Virei investidor anjo E até hoje eu estou lá Que legal Lá hoje virou Heroes Park Juntou com o concorrente Com o Eduus Hoje estão lá com O Eduus Eduus Dentro de construção De plataforma Para infoprodutor É Não Eduus É E-D-O-O-L-S Eduus 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 E-D-O-O-L-S Essa plataforma Hoje tem mais de 15 milhões De pessoas penduradas nela Que legal Tem mais de 3 mil escolas Universidades corporativas Impacta foi o comecinho Então Hoje ela é uma SA Hoje ela tem investidores Tem fundos O negócio cresceu E inclusive continua sendo a minha plataforma Para distribuir meus EADs Que é um diferencial competitivo Porque a gente tem Plataformas na Votorantim Mercedes-Benz Uma série de empresas Que usam No B2B É B2B E para B2C também A plataforma Atende também Então Então assim Aí o que a gente fez na faculdade Uma coisa bacana Que foi a oficina de projeto Que é para o aluno Trazer o programa de mercado E construir dentro da faculdade Ou um desafio De empresarial Também Eu tenho alunos Que trabalham em grandes empresas Que trazem um problema Para ser resolvido lá dentro É bem bacana também Tem alunos que ganham promoção Ganham salário Ganham um monte de coisa Que legal Porque imagina Um funcionário Detecta um problema Na tua empresa Leva para resolver Sem custo Traz um problema resolvido Para dentro da empresa Pô, esse cara Sim, sim Cara, é tudo o que eu preciso E hoje a gente chama isso De inovação e open innovation Dentro das companhias Exatamente Você já praticava isso Há alguns anos Exatamente Então Aí tem duas coisas Que a gente fez Então Essa coisa da oficina Das startups E o smart class Que é uma Quando a gente faz pesquisa Com o aluno Pergunta assim Por que você estuda Na faculdade de impacto A gente fala assim Ah, que o nome é forte Para caramba Autoridade no mercado Empregabilidade Outros falam Ah, os professores São legais Assim, o que fica Em primeiro lugar Quatro coisas Ficam em primeiro lugar Nome forte Bons professores Infraestrutura legal E o smart class Smart class É uma nuvem De conhecimento Que na realidade O que eu pensei Para ter a visão Do ciclo completo Eu preciso dar conhecimento E quando eu lancei isso Fazendo 20 anos Não tinha Praticamente Não tinha nada Nem YouTube Acho que YouTube Estava começando Estava começando Não tinha uma nuvem De conhecimento Para você acessar E aqui O que nós fizemos A gente pegou Uma lousa eletrônica Da smart board Canadense E fizemos Encaixamos Essa lousa Dentro do projeto Educacional Da faculdade É como se fosse Um tabletzão grande Você escreve Com canetas digitais Canetas Digitais E eletrônicas E assim como se fosse Um cantazia Que você fala E grava a voz E rabisca Num tablet A gente usou aquilo Da mesma forma Inclusive a própria fabricante E depois a Intel Virou investidora dela Hoje nem sei Quem está investindo nela Chamou a gente Até num congresso No Canadá Para falar Como é que a gente Conseguiu fazer Extrair Como é que foi Essa tecnologia Para a gente Extrair esse conteúdo E virou uma ferramenta De AD Você grava Professor Põe o microfone Congela Navega Rabisca Sim E aquele vídeo Fecha Só que não tinha nuvem Também 20 anos atrás Não tinha nuvem Olha a dificuldade Não tinha nuvem E eu tinha que gravar Aquilo em DVD Eu gravava Cada aula Imagina Eu já tinha Aquele prédio Da Arabela Eu fui lá Que começou a faculdade Chegou um certo momento Eu tinha lá 30 salas Cada sala Com duas aulas Por noite 60 Vezes 3 DVD 180 DVD Por dia Gravando E tudo na biblioteca E três só Mas o aluno Ia chegando Eu quero uma aula Do outro curso Porque é o seguinte O que eu quero fazer aqui O que eu fiz Eu abri o conhecimento Para o cara poder Acessar a aula Do outro curso Porque eu quero Complementar o conhecimento dele Para ficar 360 de fato Isso Para ele poder Não só ter A tecnologia ferramental Mas para ele ter aqui Gestão Gestão Projetos Processos Governança Marketing digital E-commerce Mobile Segurança Informação Cybersegurança Então ele tem Uma visão genérica Do todo Sem abrir mão Da vertical Do conhecimento Que é o que ele sabe fazer E o que ele vai Fazer o DIP Aprofundar Que ele tem conhecimento Da ferramental profundo E a gente colocou Isso Não tinha um três DVD Mas só que assim Se iam três alunos lá Um pegar um DVD Outro e outro Acabou Não tinha mais A gente até mantém Aquele estoque de DVD Lá Uma parte Muita coisa Depois você digitalizou Alguma coisa Não foi tudo Agora está tudo na nuvem Está tudo na nuvem Então não tem sentido Terminou de gravar Sobe O aluno acessa São duzentas mil horas Na nuvem E também o conteúdo Vai ficando velho Vai aposentando Não precisa ficar lá guardado Porque a aula está sempre nova Agora Esse livro Tem muito mais história A gente passaria horas Aqui conversando E todo mundo ficou curioso Para saber Eu vou pedir para você Uns spoilers Mas eu quero entender Do livro agora Esse livro saiu quando Onde está Onde eu compro O que mais tem lá Do pouquinho Do que a gente contou aqui Então esse livro Não é de agora Esse livro Ele já tem aí Acho que vai para oito anos Esse livro Oito anos Pela Editora Gente Editora Gente Tem na Amazon Digital Legal Até hoje lá Aliás A Editora Gente É uma editora de bestsellers Sim Do Roberto Chinachique E eu só escrevi esse livro Eu não tive tempo De escrever outros livros Eu estou na minha agenda Para fazer Faz um podcast Depois você transforma em livro Isso é verdade Mas aqui Foi o seguinte Vários eventos Que o Roberto Abria na época Antes do livro Eu era convidado Para falar também Então a gente se encontrava No evento Ficava lá na coxia Conversando E eu falava da minha vida Contava das minhas histórias E tal E ele é lógico Ele é livreiro Ele quer lançar livro Nossa que legal Escreve um livro Escreve um livro E eu lanço seu livro Escreve um livro Eu falei Ah tá legal O Chinachique está falando Eu vou lançar Não mas eu falava Tudo bem Eu não sei nem para onde começar Eu falava assim Tudo bem Ele é o dono da editora Beleza Mas ele fala Escreve aí Escreve aí Aí depois na segunda vez Encontrei com ele E tal Botei-me um papo Falei assim Pô Quanta coisa boa Escreve um livro Eu lanço esse livro Eu ouvi Não dei bola Na terceira vez Ele falou assim Cara É o seguinte Você acha que é fácil Lançar livro na editora Gente Você vai ter que ir lá Levar os seus manuscritos Você vai ter que Passar por uma série De avaliações Até chegar na Roseli Que é a irmã dele Lá que eu conheci Roseli A irmã do Roberto Para depois chegar em mim E eu dar o chamego E eu já aproveitei o livro Você está aprovado O que você está esperando Eu falei Pô mas tudo bem Mas eu não sei nem para onde começar Você põe tudo o que você acha Que você fez Escreve aí E a gente vai na editora A gente lê E de repente A gente tira uma espinha dorsal Por isso que ele Até saiu dele Essa ideia aqui Da carreira Na 60 A espinha Porque a minha ideia Do visão do ciclo completo Era a visão do ciclo completo Das coisas Era ver C, 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 C Então parecia coisa Até soviética Não tinha o C, 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 P lá Parecia até soviético Ele falou assim Tira um C daí Vai ser visão do ciclo Das coisas Ciclo completo Visão do ciclo completo Beleza Aí depois ele veio Depois que leu o meu livro O meu livro na realidade Deu quase 500 páginas Esse livro aqui é mais fino Ele é um resumo O que eu escrevi Dá pra fazer Uma meia-duas de livro Tanta coisa que eu falei E tal E depois Tiramos um raio-x E a gente conseguiu chegar Num cerne Eles são livreiros Eles sabem também Como é que é a coisa Para se fazer Um livro que você lê Isso aqui Em três horinhas Você lê Nem isso Você lê rápido Entendeu? Então é uma coisa de Não é maçante Uma coisa muito pesada E ele foi um resumo Praticamente um resumo Do que eu coloquei Mas com um viés Bastante assim De carreira Porque assim Eu não posso fazer um livro Só da minha história Ou só da história Das empresas que eu passei Então é um livro De orientação de carreira Então os capítulos Que eu falo aqui Exatamente sobre Por exemplo Fechar os ciclos Uma coisa importante aqui Eu falo para os jovens O seguinte Assim como construir um prédio Prédio Você precisa fazer a fundação A fundação É a parte mais importante Mais custosa E mais demorada Então você tem que Estaquear tudo aquilo Fazer uma estrutura grande Porque depois que aquela fundação Está pronta Os andares sobem rápido Você passa numa avenida Aí você fala assim Nossa subiu um andar Nossa do nada Mais um andar Mais um andar Mais um andar Um andar por dia quase Porque depois que a base Está feita Você cresce rápido Então o que é a base Para o jovem É fechar esses ciclos É você entregar Você se mostrar O que você vê Então quando eu falo Para um jovem Que está estudando Uma faculdade Como Impacto Por exemplo Você tem que se dedicar Você quer fazer uma carreira De sucesso Você quer ter uma base De serviço Você quer ser um cara Que eu vou vender Esse moleque Está cheio de ideia Mas você já terminou Alguma coisa na vida Você fez algum projeto Você chegou a bola Onde Você fez O que você realizou Então assim Eu tenho várias dicas aqui De não seguir o sonho do outro Então tem várias coisas Interessantes Eu estou te dando Um resumo aqui Eu falo sobre o brilho nos olhos O que é brilho nos olhos Descobriu o que você gosta O brilho no olho Eu gostei bastante Do lance entre empreendedor Que você comentou Porque dentro da Impacta Hoje quantos colaboradores Estão envolvidos diretamente Na Impacta Então eu tenho lá Uns 350 CLT E tenho mais uns 700 Prestadores Prestadores Que são avulsos Eles vão Dão curso E vão embora Esses caras também te deixam Insights Construções Para que a Impacta Cada vez que se torne Perpétua e melhor Sim, sim Porque de alguma forma Eles também são instigados A serem empreendedores Dentro do seu CNPJ Independente de onde eles estão Sim, sim Não, tem muito Prestador assim Parceiro Que Ou montou seu negócio Montou seu startup Ou é consultor Ou montou empresa Tem gente que Tem um exemplo Super bacana O Ernesto Haberkorn Que foi o fundador Da TOTS Aliás, se quiser até fazer um dia Quero Bate papo Ele é meu amigão Ele Quantas vezes Eu já vi ele De 20 anos Para cá 25 anos Para cá Ele nem Ele era dono da Siga Que virou micro Siga Tem toda uma história dele Lá também Vou atrás dele Você vai me ajudar Quantas vezes Quantas vezes eu estou lá Na Impacta Lá na Paulista Lá que você fez curso lá Eu estou lá no andar E eu falo assim Oi Ernesto O que você está fazendo aqui Ah, né Que tem uma tecnologia nova Aí que eu estou aprendendo Só que não é só do começo Eu vejo ele Direto Se atualizando O cara que Eu encontrei nos corredores Há uns 4, 5 anos atrás Ele já é bilionário Ele está na Forbes Ele está na Forbes Então assim Ele é apaixonado Pelo que ele faz Tudo mais Conhecimento Ele O tempo todo Dá para perceber isso Na vertente Da construção Da empresa dele É verdade Que o conhecimento É a base A Toto Sempre surfando As principais tecnologias Agora na realidade Até o Ernesto Ele fala assim É A empresa cresceu Mas é o brinquedinho dele Tiraram o brinquedinho Eu estou falando até Um detalhe Eu acho que ele Permite eu falar isso aqui dele Porque O negócio cresceu tanto Mas tanto E virou um SA Um capital aberto Ele fala Ah eu sou todo bilionário Por causa do Laércio O Laércio Era um estagiário dele O Laércio Consentino Era um estagiário Que resolveu transformar A SIGA Que era um sistema Integrado De gerenciamento De gestão empresarial E tal E ele chegou com a ideia Da micro SIGA Para a área de Microinformática E o Laércio Chegou Segundo a história dele Ele falou assim Ô Ernesto Acho que eu estou seguindo Nós precisamos ir para a área Da microinformática Vamos transformar o software Aqui todo Do mainframe Para microinformática Vamos Puxa Você acha legal esse projeto E você daria esse projeto Para eu tocar Eu estou cheio de ideias Cheio de escola Estava no almoço Ah daria sim Acho que sim Acho que sim Está de estagiário Está falando Está tudo bem Querendo se aparecer Com o dono Está bom Tá Mas é Se eu montar essa empresa Aí Você toca Eu posso tocar contigo Eu monto essa divisão Monto a parte Faço essa divisão Você acha Como posso fazer Pode fazer Faz o estudo Não tem problema Puxa E se eu fazer isso Aí Se me dá metade Dessa empresa Ela não existe Ela tem zero de receita Ela vai ser uma empresa Totalmente nova Eu vou tirar do zero Você está engenheiro metido Parece eu lá No começo Na outra Ah pode ser Ah sim Esse cara aí Da manhã esquece Ele falou assim Está aqui o contrato Assina Na hora Pegou ele de surpresa Assinou na hora Você falou que sim Você falou que dá Então está aqui Pum Ele de surpresa E ele assinou Então O Laércio é um cara Super Avião Estratégico E ele fala Eu só estou bilionário Por causa do Laércio Porque depois cresceu 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 Ele foi para o conselho Acabou virando acionista Só que o brinquedinho Ele é tirado Da mão dele Aí ele foi Montou do lado Eu passo Toma café com ele Porque eu moro Na Zona Norte E eu passo na Brasleme É lindo a sede Da Tots É agora está lá na frente Quando era mais para cá E o prédio deles ainda O escritório dele É do lado ali Tem um negócio De Sunny Corp Ali Tem o Sunny Corp Do lado do Sunny Corp Tem um escritório De negócios dele Ali ele tem Um laboratório De pardal Então ele montou RP Flex Você sabe né Sim sim Então foi um tipo Foi um Contando a história dele Ele tem que contar a história dele Ele é um percursor Não Ele ficou Ele ficou Pé da vida Que tiraram o brinquedo Da mão dele Ele falou assim Eu vou montar um negócio Para concorrer com a Tots Falei Puta O cara é dono Bilionário Dono da Tots Vai montar um negócio Ele falou Eu vou montar um negócio Que a Tots Vai comprar de mim Porque ele está aí Não sei se você já comprou Não comprou ainda Você está em vias de A Tots Está comprando todo mundo É Compra todo mundo Bom então você vai me ajudar A chegar no Ernesto Lá no Laércio Para contar a história Agora como você diz aí O livro está na Amazon Ele é editora gente Nas principais livrarias Um pouquinho da sua história Hoje o Célio se dedica ao que? Hoje você está no conselho Ainda na frente de toda Do grupo Impacta Como é que vocês Têm se dividido O seu tempo Então Eu vou falar o brinquedinho O meu brinquedinho Tiraram o seu brinquedo? Não, não tiraram Não, não Eu não tiraram E eu já tive tanto convite Para vender Para ganhar sócio E eu estou tocando lá ainda Entendeu? Estou tocando Firme e forte Firme e forte Obviamente que eu tenho Estrutura de pessoas Me ajudando Tenho um diretor executivo Na faculdade Um cara muito bom De mercado A minha própria esposa É da área de educação Ela é pedagoga Pós-graduada na área Ela é Zela Que trabalhou em faculdades Tudo Trouxe esse know-how também Para que eu não tinha Então aprendi muito Estou aprendendo todo dia com ela Tenho pessoas também Dedicadas na Impacta também Que se formaram Nesse tempo todo Até esse garoto Que eu falei Que passava os anos 40 facas por dia de média Hoje ele é o meu O meu Praticamente o CEO Então ele está Ele era o seu spammer Aquele menininho Aquele menininho E que aproveitou De office boy Ele fez Todos os cursos da Impacta Fez graduação Foi milionário ele Então Várias pós-graduações Não É o cara que Está lá comigo Há 30 30 e poucos anos Cara E está lá Entendeu E se formou lá dentro Uma coisa importante Eu falar Assim como ele Que é o menino Como ele chama? Nilson Nilson Ele que veio Veio da periferia Aproveitou tudo Tudo que As oportunidades que teve Cresceu muito na vida A gente tem um projeto Na Impacta Muito legal Na faculdade Impacta Que chama Impactando Vidas Eu tenho muito projeto social Que eu entro Desde aquele Meu teatrinho lá Que eu dava metade Da Dona Zizi Da Dona Zizi lá Mas eu tenho vários projetos Eu participo Tudo quanto é projeto social Eu estou sempre dentro Porque Eu faço uma pirâmide Assim Eu falo assim Eu tenho lá MBA Eu tenho a graduação Eu tenho técnico Eu tenho as certificações Eu tenho os cursos de entrada Mas e abaixo daqui E aqui Quem não tem condição E quem está querendo Botar o pezinho na escada E não tem como estudar Então como é que eu ajudo Essas pessoas a entrar Nesse crescimento Nessa pirâmide Então O CIE Por exemplo Há 20 anos A gente manteve Dois professores Dando aula gratuita De conceitos De lógica Curso de lógica Conceito de banco de dados Conceito de redes E tal Projeto com Ayrton Senna Para achar jovens Da periferia E dar curso De frame Para direcionar Para a Tata Com o Clouton Sérvios Projeto capuano Para pegar o pessoal Que não sabe ler E escrever Lá na Zona Leste E dar aula Num galpão lá E depois ensina Informática Para os caras Projeto ressoar Lá com a Record Para ensinar jovens Da periferia Para edição de vídeo Para trabalhar na própria Record No mercado Para ferramentas de edição E nós temos O nosso projeto Impactando Vidas Que é o seguinte A gente vai atrás De alunos De estudantes Do ensino médio Da escola pública E a gente faz Duas vezes por ano Fora os vestibulares normais Que a gente Ministra Para quem quer estudar Na Impacta Nós fazemos Um vestibular Para quem é Da escola pública Que tem uma Condição socioeconômica Desprevigiada E esse jovem Que passa nesse processo A gente Concede uma bolsa De 100% Na nossa engenharia Da computação Na nossa ciência Da computação Como A gente faz Três análises Então é a prova Uma prova de vestibular Para medir o conhecimento Lógico e matemático Um Um hackathon Virtual Para ver como é Que é a atividade Desse jovem Trabalhar em time E tal E a análise Socio-econômica Então esse jovem Passando nesse processo Ele vai estudar E ele só estuda Seis meses Primeiro semestre Ele só pode estudar Não pode trabalhar E ele termina Semestre Ele tem 30 empresas Os maiores contratantes De profissionais De tecnologia do Brasil Itaú Magalu Bradesco Tivit Stefanini Ambevtech Skyone Essas empresas Essas empresas Elas Elas já vão Conhecendo esses jovens E eles Concedem bolsa De estágio De dois mil De dois mil Quinhentos Três mil reais E eles Passam a trabalhar Nessas empresas E quando eles Passam a trabalhar Eles passam a pagar A faculdade Com 25% de bolsa Então a gente ensina A pescar E depois ele Passa a trabalhar E aí ele paga A faculdade dele Então seis meses Ele estuda E três anos e meio Ele tem a faculdade Que ele vai fazer É um projeto de quatro anos Nós estamos no terceiro ano Desse projeto Então a gente vai ainda Formar agora O ano que vem A primeira turma Quatro anos E a gente tem Quase 400 jovens Nesse projeto Então é Um projeto que deu Super certo É bem bacana Quer dizer A gente não está Endividando ninguém Ele não está tomando Recurso Porque tem aqueles Programas do ISA Income Share Agreement Que o cara Levanta o empréstimo Essas edutex Eu não quero criticar ninguém Mas elas são fintechs Na verdade Ela pega um cara Mete uma dívida nele Vende um curso para ele E ele com a promessa De entrar no mercado Para saber se realmente Consegue entrar Porque não tem milagre Ah vou te transformar Num desenvolvedor Em quatro, cinco, seis meses Nós temos lá Um projeto super parrudo Engenharia da computação Nossa Assim como a ciência Da computação Engenharia voltada Para hardware IoT Software E tal E o ciência Computação Dados Dados e inteligência Artificial A gente segue Uma nova diretriz Do MEC Que é orientada Pela Sociedade Brasileira De computação Que reúne todos os docentes Das universidades públicas E privadas Do Brasil Eles se reúnem E eles discutem currículos Em todos os cursos E eles enviam sugestões Para o MEC Atualização de currículos E a gente segue Essas atualizações Porque como nós somos Uma escola Pichada Vertical Focada Uma universidade normal Ela Numa engenharia Ela tem dois anos De grade comum Fora as disciplinas Que vão ser Da minha área De conhecimento Eletrônica No caso Eu sou engenheiro eletrônico Mas por exemplo Eu fiz engenharia Eu tive lá Mecânica dos fluidos Resistência dos materiais São coisas da metalurgia Da mecânica Então você A gente chamava De perfumaria Esses currículos novos Eles não tem Essas perfumarias Eles tem O que é essencial Para a computação Não deixa de ter O cálculo O cálculo 1, 2, 3 Matemática Etc Mas ele já entra Na primeiro dia de aula Ele já entra Já com assuntos De dados IoT Lógica E o aluno Já entra Com a mão na massa Já vai no futuro Com 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 Ensinamento do presente Isso Assim Uma universidade normal Ela quer botar 4 mil carros Naquele curso EAD Que seja E vender Para todo mundo Só que ele não Dá empregabilidade As públicas Mesma coisa Você tem aquelas Grades comuns E você vai acabar Vendo computação Mesmo a partir Do terceiro Quarto ano Então você tem Dois anos Que você fica Tentando achar emprego Aí o cara tem Que ir na impacta Eu tenho muito Quase 15% Do meu alunado Na impacta Estuda em faculdade De informática Só que o cara Tem que ir lá na impacta Ele vai lá Como um atalho Ele vai fazer Aquelas certificações Todas Para poder E pegar emprego Porque daí A empresa Fala assim Ah legal Você tem a certificação Na impacta Aqui e tal Java e tal Ah legal Então beleza Aí o cara consegue trabalhar Porque a universidade Em si Ela não dá O conhecimento Prático Ali Ferramental Para ele trabalhar E é o nosso diferencial Que está dando muito certo Esse programa de Impactando Vidas Porque a gente Ele já entra Numa imersão Esses seis meses Ele faz a engenharia Ou a ciência de computação De manhã À tarde Ele tem soft skills De todas essas empresas Elas abrem os links De capacitação Para poder já conhecer Os candidatos E muitas dessas empresas Como a Capgemini Por exemplo Ela paga Já paga Cursos extras À noite Então ela fala Olha eu preciso Desse stack aqui Desse Desse Que eu preciso Uma profundidade X Então eu preciso Que você me capacite Porque daí No fim do semestre Ele já está super preparado Então é um É um programador Vai júnior Mas que já Acelerado Acelerado Entendeu Então é um projeto Eu sou Estou super feliz Com esse projeto Porque assim Eu tenho ido Em escola pública Eu tenho falado Eu tenho divulgado Porque eu vejo Que é um caminho Para aquele jovem Que está Com potencial Mas porém Ele está Precisa de uma luz Ele precisa de um empurrão Ele precisa de um empurrão E eu vejo Para mim A Impacta É mais do que uma escola É quase uma religião Para mim Porque assim Ele é espiritual O negócio não é Não é falar Ah se eu estou ganhando Algum dinheiro Se eu não estou ganhando Eu nunca liguei para isso Porque eu sempre investi 100% do que entrou Sempre Todo lucro é reinvestido Todo Então assim A faculdade de Impacta Eu calculei quanto eu investi nela Nesses 20 anos Eu investi uns 250 milhões de reais Tudo que entrou Ele pôs de volta Então assim É muito recurso Então tudo ali É para dar o estado da arte É o que tem de melhor Para o aluno poder Se entrar no mercado Então por isso Que todo esse nome Que a gente construiu É uma coisa que Não é à toa Nenhum nome surge Você não tem a base Você pode fazer um bom marketing Mas se o produto não é bom Não tem marketing Vai segurar É legal E eu vou dar o meu depoimento Aqui a gente conversou Nos bastidores A Impacta tem uma relação Direta na minha vida Eu fiz um curso De lógica De programação E HTML Na Impacta Na época Meu irmão me ofereceu Um Playstation Eu falei Não cara Me manda o dinheiro Que eu vou fazer um curso Lá na Impacta E vou entrar no mercado De trabalho De lá para frente Minha vida Deu uma guinada Na construção De uma carreira Dentro de tecnologia E a Impacta Tem ligação direta Com isso Brevemente Eu queria que você me contasse Por que Impacta? Eu estava Lá nos anos Quando eu abri Impacta Foi em 88 Eu abri o CNPJ Depois que eu fui operar Com ela mais para frente Até porque Como eu sou um estudioso Do marketing E tal Construir marcas Então Você precisa ter Uma marca registrada Você precisa Não só tem lá Na internet Mas você tem que ter No NPI 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 Na classe Que você opera Certo? Você tem lá Não sei hoje Quantas são Milhões Mas você tem lá São milhões de classes Mas você tem Milhares Milhares acho que é É porque você tem Os sufixos Então você tem que Esse é o segmento A minha classe É classe 41 A minha base O mais forte É o 41 Que é a educação Curso Então a minha marca Tem que estar na 41 Apesar que eu tenho Várias outras classes Registradas Então eu precisava Eu sabia que Para ter uma marca Investir nela Porque vai Eu crio uma marca Hoje WX Aqui eu estou vendo A minha WX Aí eu não pesquiso Nada Ponho na internet Consigo Mas não Não vejo No NPI Que é Importante É a base Aí chega lá Na frente Alguém registrou O WX E eu botei dinheiro Nessa marca Dez anos Chega lá O cara O cara já tinha Registrado Eu perdi dez anos De capital Eu joguei no lixo Eu tenho que começar De novo Do zero De uma marca Então Eu fiquei Analisando uma marca Que eu podia ter Para Impacta E eu Tinha tanta ideia E eu morava No Itaim Bibi Ficava duas quadras Do NPI O NPI Ficava na esquina Da bandeira paulista Com a nove de julho Era do lado de casa E na época Não tinha internet Hoje você até pesquisa Você tem lá Hoje a base está aberta É, está aberta Mas eu ia lá Fazia aquela fichinha Ia lá no andar Faz a busca E demorava uns dias Eu ia lá Voltava Classe 41 no caso Eu tive muita ideia Vários nomes Pensa Naquela época Eu não tinha nem ideia Do negócio do indígena Depois o indígena Começou a pegar O negócio do indígena Outras línguas Pegar do latim Isso Alguma coisa assim Mas eu tive tanta ideia Que eu já nem lembro mais Essas marcas Tudo culpado 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 Caramba Não tem uma marca Caramba Pode dar uma marca Assim Eu falo assim Eu preciso de uma marca Eu vou transformar Em sociedade Eu vou impactar A sociedade Impactar A sociedade Eu vou impactar As pessoas Impactar A empresa Impactar A sociedade Nossa Que nome forte Impacta Nossa Eu fui lá No NPI Fichinha Fazio Não tinha ninguém O culpado Na hora Aí lógico Você precisa abrir Abrir empresa Correndo Fiz o pedido Da marca Desenhei até o logotipo Registro .br Depois Mais pra frente E foi assim Eu queria impactar E eu acho que hoje É o que eu estou fazendo Impactando as pessoas De verdade Levando ela de um ponto Ao outro Transformando Levando luz Eu ia falar Pra mim É quase uma religião É levar luz Então a pessoa Que está cega Eu lembro até Quando eu estava Fazendo engenharia mecânica Lá atrás Quando eu contei Eu estava Não sabia pra onde eu ia Estava meio perdido Foi um choque muito grande E quando eu Ouvi o negócio Da microinformática Eu falei Isso aqui tem tudo a ver Acho que dá pra eu mudar Na mecânica Pra eletrônica Fui lá estudar É tudo eletrônico As placas Os chips Circuito Nossa É isso aí Vou mudar Eu morava em São Roque E O presidente do MAP Aquela loja que tinha lá Era o Argel Vilaça Família Vilaça Grande lá em São Roque Aí tinha um dos Vilaça lá Ele praticamente Levou todos Os parentes todos Pra trabalhar no MAP O MAP Toda a estrutura do MAP Era tudo gente de São Roque E aí eu sei Que um cara lá Lidava na área De computação do MAP Lá que era Não sei nem se ele era Vilaça ou não Mas eu falei Ah aquele cara Era da computação do MAP Fui lá falar com o cara Mas eu puxei uma conversinha Com ele assim Falei assim Você mexe com computação Lá no MAP Ah bicho Falei Ah Que Eletrônica tem tudo a ver Com computação Eu falei assim É Puxei uma conversinha Tem tudo a ver Com computação Com a Eletrônica Com a computação Não tem nada a ver Cara Eu não tinha Google Pra perguntar Não tinha ninguém pra perguntar Me deu um nó na cabeça Falei Nossa Mas depois eu falei assim Perguntei pro cara O que esse cara faz Ah ele perfura cartão Ele tá lá Ele nem sabe Que tem atrás da máquina Ele sabe que tem válvula Que tá lá atrás Sei lá se tem chip O cara põe o cartão Tira e põe Tira e põe o cartão furado Não tem nada a ver Com a eletrônica Isso aqui Uh Então assim Você fez a pergunta Eu falei Eu te respondi Mas até esqueci tua pergunta Mas o Era do Porque o nome da Impacta É Mas então É que eu falei Assim Não sei Emender nessa história Mas assim A gente Ah Eu tava falando de luz Levar luz pras pessoas Impactar as pessoas Impactar a sociedade E levar luz pras pessoas Pra elas poderem ter Perspectiva E a área de tecnologia hoje A Brascom A CESP Porque eu fui presidente Dois mandatos Da Associação de Tecnologia Que aliás foi o Ernesto Haberco Que era presidente Que me levou pra lá Eu sucedi ele Na presidente da CESP Então as pesquisas que mostram Assim Lógico que com essa pandemia A coisa não tá mais só Em um milhão de vagas Que tão falando aí É muito maior Sim Porque Hoje Você trabalha Pro mundo Então os alunos meus Tão trabalhando Daqui do Brasil Pro Canadá Pro Estados Unidos Pro Japão Tão ganhando em IEM Eu recebi uma comitiva Do Ministério da Indústria e Comércio do Japão Um mês atrás Procurando aluno Nosso pra trabalhar daqui Trabalhar no Japão Aqui do Brasil Então assim Hoje o cara ganha Em moedas Internacionais Ele tem uma perspectiva De vida Gigantesca Então porque Puxa Como é que a gente Precisa trazer esses jovens Aliás Depois você pensa aí Depois a gente vai Você vai um dia lá Na Impact Almoçar comigo lá Conhecer lá A estrutura atual E aí você pensar Como é que a gente Pode impactar Essa juventude Usando a voz Aqui também Isso Porque a gente Precisa trazer esses jovens Parece ser a luz Essa luz enorme Sim Eu tô vendo Alunos nossos Que estão aí Super felizes Super realizados Com Ganhando seus 15, 20, 25 mil reais Meninos com 30 anos de idade Entendeu Meninos assim Como o Matheus Catossi Que é o menino da periferia Filho de Cobrador de ônibus Empregado doméstico Que ganhou praticamente Mais de 100 Hackathons É um cara Ele ganhou o Hackathon Da IBM A IBM contratou ele Ele subiu lá Num posto alto Menino não tem nem 30 anos E ele treinou Outro aluno meu Augusto Bondança Que também ganhou Tudo quanto é Hackathon Nossos alunos ganharam O Hackathon global Da NASA Em primeiro lugar Ficaram em primeiro lugar Competindo com 27 mil jovens Em 2019 Em 2018 Ficaram em quinto lugar Competindo com 25 mil jovens Então A gente tá fazendo história Na Impacta E pra mim é uma felicidade enorme Assim Baita empresa O projeto de vida Que eu fiz E que demorou Esse projeto que eu construí Quando eu comecei lá atrás Eu falei assim Eu pensei lá atrás Na primeira sala de aula Eu falei assim Esse projeto vai demorar Uns 30 anos Pra pôr de pé E exatamente Cheguei no ponto agora Demorou 30 anos Pra colocar esse projeto de pé Porque se você for ver A gente Saiu lá de trás E a gente tá até hoje Fizemos esse ecossistema enorme De zero Ao MBA E você vê Quantos concorrentes Ficaram no caminho Sim Então você falou Daquela época lá NetWise Abcon Fast Training Brazio Figueiredo Compocentro Quantos Porque o pessoal se limitou A comprar kit de fabricante De aula Da aulinha Sim E se limitou aquilo Nós criamos E fazer certificação rápida Certificação rápida A gente criou certificação própria Aquela certificação da Impacta ICS É própria Nenhuma escola do Brasil criou Eu fui ver essa ideia Na Índia Eu fui três vezes à Índia já Eu peguei ideia lá Das escolas Da Da APTEC Da NIIT Elas tem certificações próprias Porque pra aplicar Certificação internacional É 100, 200, 500 dólares Por prova Aí o indiano tem dinheiro Nem tem O brasileiro também tem Pagar 500 dólares Uma prova 300 dólares Então Tem que ter sua própria certificação Pra ter a própria certificação Você precisa criar Um sistema de certificação De software Que nós criamos Registramos O sistema Você tem que fazer Prova de múltipla escolha Pra todos os conhecimentos É um baita investimento É enorme E nós cobramos 60 reais por prova Que é diferente De 100, 200, 500 dólares Então assim A gente inovou muito Acho que eu tenho Seu público que tá aqui Ouvindo o que eu tô falando Se você se limitar Ao seu arroz e feijão Ah, eu tô vendendo Arroz e feijão Tô feliz, tô contentinho Você vai fechar as portas Sim Se você vai fechar as portas Se você não se extrapolar E pensar longe E grande E a longo prazo A longo prazo Porque quando você pensa A longo prazo Tudo é diferente Cada tijolo que você põe Se você for fazer Um prédio pequenininho Você joga bastante ferro E cimento Que o prédio fica de pé É um prédio pequeno Se você quiser fazer Um prédio alto Grande Você faz um baita projeto E você vai fazer Aquilo bem feito Aquilo vai crescer muito Então assim Você tem que fazer O que os outros Não estão fazendo Você tem que pensar Fora da caixa O pessoal me perguntava Os concorrentes Várias perguntas Assim Lá nas feiras Que eu fiz Aquele bait stand Passava um concorrente meu Olhando mil coisas Que eles me conhecem A gente se conhece Todo mundo E falava assim Tudo bem Nossa que stand Fazendo aqui Você gastou um dinheiro Poxa você investiu Valeu a pena Eu falo assim Cara o cara está pensando Que eu estou aqui Só para faturar uns trocos As moedas Estou aqui para construir Uma marca Que é muito mais E eu falava assim Para ele Eu falei assim Você não deu nada Uma porcaria Uma merda Quer saber No ano que vem Eu não estou aqui mais Aí no outro ano Eu estava lá Com o Stanley maior ainda Aí o cara Passava o mesmo O cara às vezes Nem vinha conversar Com mim Estava meio Envergonhado Eu lá investindo Investindo Fazendo um projeto Maior Coisa Você tem que pensar Grande Tem seus riscos Tem mesmo Você vai tomar tomos Vão passar o pé Em você Você vai alugar Laje Sem olhar a convenção Você vai alugar Laje Você vai contratar Pensador de serviço Sem referência Você vai contratar Na alegria Vai te dar tristeza E dor de cabeça Meu Se eu te falar Que eu tive até Advogado de confiança É Que participava Da minha família Se esse cara Estiver escutando Ele vai saber Quem ele é Eu não fiz nada Não sei nada Mas eu descobri Que eu estava sendo Estorquido Caraca Quando eu fui descobrir Eu coloquei um delegado Para investigar Caiu nele Ele estava do meu lado Há 20 anos E assessorando E eu fui traído Pelo cara Caraca Pulou até seco Olha Tanta sacanagem Agora Nesses 30 anos Sério De construção O que você visa Para o futuro Tanto você Na pessoa física Quanto a jurídica Porque a impacto Eu entendo que Vai passar A ser uma instituição Centenária Bicentenária Você vai deixar Esse legado Alguém vai estar Escutando esse podcast Aqui Guardado Na história Também Do empreendedorismo Da construção Então eu queria saber De você O que você vislumbra Para as próximas décadas Como é que você está Dentro desse ciclo Eu entendo que você Já fechou diversos E agora deve ter Mais um ciclo Para frente O que vem aí De Célio e de Impacta Então Nós queríamos Construir Essa instituição Reputada Respeitada E formar Os melhores profissionais Não só do Brasil E do mundo Acho que a gente já Seguiu isso Os próximos passos De curto prazo A gente Tudo feito bem Calmo também Sem muita pressa Porque Por isso que eu não tenho Nem investidores Porque o investidor Todos que vêm conversar Eles querem dobrar Triplicar Em um ano Dois anos Pode destruir o negócio Sim Essa coisa de querer Crescer muito rápido Esgarça Como se fosse um tecido Que você Fez o Print screen lá Como se fala Silk screen Silk screen Faz um silk screen Num tecido Põe a tua marca Aí você fala Agora eu quero crescer 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 O que aconteceu A marca sumiu Porque o O tecido esgarça E a marca some Então assim Quando você quer crescer Muito rápido A tua marca pode Se perder Você ficar sem marca E a marca É a coisa mais valiosa Que você tem Não é computador Não é professor Não é nada É a marca E a marca é intangível Então é coisa muito delicada Você pode perder a marca Em uma hora Em uma hora Três minutos Você perde a marca Sim Se fizer uma grande bobagem Um stories Que você pode fazer Pode acabar Acabar com a tua marca Minutos Minutos Então Nós estamos com o nosso projeto De expansão territorial Brasileiro Poxa Mas só agora Você está expandindo Porque é o seguinte A minha prioridade Era crescer A oferta Primeiro abrir o leque Deep solução De zero A MBA Muitos Saíram Expandindo Como a Fast Training Por exemplo Você lembra da Fast Training? Não A Fast Training Era um concorrente Ele Estava indo bem Lá nos cursos Microsoft Estava lá E de repente Ele abriu 15 unidades Mesma coisa com o Center Posso até falar de empresas Assim que estou citando o nome Porque as empresas Realmente não estão mais aí E tal Fecharam O Center Era uma impacta Na época Da década de 80 Era uma impacta Era o meu O meu Como se chama? Dentimark Eu olhava E falava Poxa Caramba Um dia Eu quero ser Como se fosse Referência E ela se perdeu Por quê? Porque ela abriu Rapidamente 15, 20 unidades Em 15, 20 unidades Em todas as capitais E tal E se perdeu Por quê também? Porque na época Não tinha nenhum EAD Não tinha tecnologia Não tinha nada Então ele tinha que mandar O professor dele Ficar viajando De capital em capital E o que acontece? Você desgasta o cara Você deixa de Até o núcleo de excelência Ele deixa de existir Porque se você pegar Todos os seus cabezes E botar tudo para viajar Sim, dissolve Está todo mundo viajando E aqui você vai Pôr quente? Estagiário Exatamente o que aconteceu com eles Quando a impacta era pequenininha Eu estava começando Eu estava com 4, 5 salinhas E de repente Começou a entrar cliente Pela janela Você fala assim Meu A Rodia fechou Um contrato grande Falei Como fechou? A Goudia acabou de fechar Meio que está acontecendo Começou a entrar pela janela Os clientes deles Porque eles falam assim Agora só tem estagiário No compo center lá Não tem mais nenhum cara Bambambam Então eu falei Se eu sair expandindo Eu vou quebrar E o cara quebrou Quebrou depois de pouco tempo Sempre quebrou Porque destruiu o centro de excelência Então Crescimento Agora nós estamos Fazendo um projeto Para expansão territorial Mas hoje está muito diferente Hoje você tem Tudo na nuvem Você não depende do ser humano Lá na ponta Você tem Hoje eu já estou Na realidade Atendendo o Brasil todo Porque os meus MBAs Minhas graduações Eu tenho aluno No Brasil inteiro Ainda mais com essa pandemia Tudo ficou virtual Então Com certeza Todas as capitais e estados Tem alguém Sim Mas aí eu vou ter que ter Um polo em cada local Porque o polo É importante ter O polo O polo tem que ser credenciado Pelo MEC Para ter a graduação No caso Mas esse polo aí Esse empreendedor Eu estou procurando Começando a procurar Pessoas com perfil comercial Pessoas que vão pegar A pastinha Vão bater nas empresas Bater no sindicato Nas associações Vão nas escolas Para propor Porque a escola Você tem que ir lá Vai colonizar Essas novas cidades É colonizar Ir lá E você tem que ir lá Bater Eventos que tem na cidade Patrocínios Participar da comunidade Então isso E quem é o perfil Porque todo o aparato educacional Eu estou entrando Entendeu O cara não precisa Dar aula de nada Não precisa ser mestre Nem doutor de nada Ele precisa ser um cara Porreta Em comercial Área comercial Marketing e vendas Então o cara tem que ser bom E não é todo mundo Sem contrafácio Então eu estou procurando Esses caras Entendeu Cada capital Em cidade grande Então isso Aí é o seguinte Você fala assim Legal E aí quando você expandir Porque eu também estou aqui Na língua portuguesa Brasil Então eu posso ter aluno Eu tenho aluno em Miami Tenho aluno brasileiro Fora de Brasil Tenho aluno no Japão Tenho aluno em Angola Tenho aluno em Portugal Então A hora que você fala assim A hora que você esgotar A língua portuguesa Alunos Que você tiver Um projeto de expansão Nacional Internacional O que a gente pode fazer É fazer um projeto Na língua espanhola Por exemplo Aí ir para a América Latina Pois Ir para o inglês Aí você vai entrando Em outros mercados Porque a sua base É uma linguagem universal Que é a tecnologia Isso Ele é a Coca-Cola Isso Isso é muito legal É McDonald's É igual no mundo inteiro É igual no mundo inteiro Você só precisa dar a roupa E a língua Isso Porque Squad com 4, 5 nacionalidades diferentes Hoje deve ser o que mais tem Sim, sim Aqui na Voz mesmo A gente tem editor em Trindade Tobago Tem cara em todas as cidades Que edita Que cuida dos projetos E você misturar isso Por um bem Que é a tecnologia É muito, muito próximo Eu acho que isso que é legal Diferente de algo Que é legislativo É muito Muito direcionado do país A linguagem Qualquer linguagem É igual no Japão No Itália No Israel E Fideniel Se vai ser para sempre Igual Em todo lugar Em todo lugar Então não tem É padrão Muito bom Célio Com muita dor no coração Temos um recorde aqui Da temporada 4 Quase duas horas de conversa Eu só vou te entregar Porque eu tenho que devolver o estúdio Então eu vou te pedir o seguinte O que eu jogo na minha mochila De dica sua Além do seu livro Que você vai autografar para mim E mais que você me dar de dica E qual é o próximo entrevistado Que vem para cá Acho que você já deixou aqui Que é o Ernesto Eu vou falar com ele Muito bem O Ernesto vir para cá Ernesto Não escapa de mim Eu vou atrás de você Se precisar eu gravo lá no seu escritório E me dá a dica aí Abri minha mochila Me joga aí Um pouquinho de Célio Antunes O que eu comentei com você Antes da nossa entrevista Eu falei assim É importante você Que quer ser Como o teu público aqui É empreendedor Etc Você tem que ter contato Com outros empreendedores Isso aí Você tem que fazer parte De grupos Network Eventos E não só virtual Real mesmo Você encontrar fisicamente Assim como eu Sou diretor da Fiesp Há 25 anos Eu fundei A Associação dos Jovens Empresários Do Estado de São Paulo Eu fundei o Grupo de Jovens Empresários Na Fiesp Há 30 anos Fizemos a festa Até a semana passada Na Fiesp Fui presidente Da Associação Brasileira Das Empresas de Tecnologia De Informação A CESP Com 5 mil empresas de tecnologia Hoje eu sou conselheiro Da CESP Sou rotariano Um monte de pessoas Eu só não virei síndico de prédio Porque assim Você vem no interior Você tem bronca também Você sabe que eu agradeci esse cara Eu cruzei com ele 4 anos depois Que eu tinha dado a volta por cima Que é o seguinte Com todos os problemas Que você vem A tua força pra lutar contra É tão grande Que é como se fala Quando o Japão saiu do pós-guerra Que ele emergiu lá Então você vem Vem lutando Lutando Aí você rompe a barreira Aí você E aí eu cruzei Se ele não tivesse feito Tudo aquilo comigo Que ele fez Me sacaneou Me derrubou Ele não teria virado um leão É isso aí E aí quando eu cruzei Com ele na avenida Lá Paulista Tava andando Ele tava vindo na minha direção Ele me viu Ele ficou até com receio Ele foi desviar Eu fui Não deixei ele desviar Eu fui em cima dele Ô fulano Tudo bem Quero te dar a mão As duas mãos Ele ficou assim Cara Quero te agradecer Do fundo do meu coração Tudo que você me fez Tudo que você me fez passar Porque se não fosse você Cara Eu não teria descoberto A força que eu tenho Dentro de mim Olha que loucura Então assim É uma É Tudo Todos os problemas Que a gente passa na vida É pra Construir a gente Sim Pior que seja Naquele momento Você tá tão Tão Desenchavido Meu Deus Por que comigo Por que comigo Não peraí Você precisa passar por isso Porque faz parte do seu aprendizado E você é a força Que você vai desenvolver dentro Que vai Que vai fazer a diferença Então o que você tava me perguntando Eu acho que você tem que participar De 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 Associações Porque empresário Pra empresário Gente Limpa Honesta Transparente Gente que do bem É É natural Construir amizade É uma coisa também É O tempo Faz amizade A confiança Tudo Isso você tem que construir E aí você vai ter muita dica Você vai ter muita solução Sim Você vai ter muito aprendizado A pessoa É que eu volto a falar É Construir também Eu tenho Poucos e bons amigos Né Porque Devo das milhares de pessoas Que eu já conheci E tudo mais Eu peneirei Peneirei Sobrou aí uma meia dúzia Que a gente É A gente A gente consegue conversar Pode frequentar a sua casa Pode frequentar a minha casa E Que mais Você perguntou Quais as dicas Além disso Um livro seu E eu queria um livro Só no Vale o Chiniashiki Porque esse daí A gente já falou aqui demais Que outro livro Ou série Ou qualquer outra coisa Que você se inspirou Nesses últimos anos Pode ser Netflix O que você tem aí É só pra eu jogar na minha mochila E eu vou colocar aqui Nas descrições Como dica pra galera Além do link Pra comprar seu livro na Amazon Olha Eu gosto tanto de empreendedorismo Que Eu não sei se é da Netflix De onde que é Mas tem aí Aqueles gigantes da indústria Você já assistiu Gigantes da indústria Sim Já assistiu uns trechinhos Não é Que é bom pra caramba Mas se você pegar aquilo lá É muita história Eu consegui uma vez Assistir num voo Tinha lá um episódio Degustação E gigantes da indústria Animal Animal E tem a versão brasileira E tem a versão internacional Animal E é até legal você tocar nesse assunto Que nessa temporada Eu quero pegar grandes nomes E destrinchar a história O Grupo Silvio Santos O Gurgel Sim Tantos outros nomes Lógico O Amazon O Jeff Bezos O Elon Musk Esses acho que já cobriram A biografia desses caras Eu quero pegar esses brasileiros E esses grandes Que construíram de alguma forma Um mercado novo Uma indústria E que grata surpresa Conhecer você aqui como Microtech É verdade É história É história Muito bom Célio Queria agradecer imensamente Pelo papo Te agradecer pessoalmente Quero apertar a sua mão Obrigado por você ter impactado A minha vida Eu tenho certeza Que a decisão E a construção Daquele curso Que meu irmão me ajudou Lá Sei lá Na época 600 700 reais Não lembro o valor em si Mas completamente Direcionado Para a carreira E para o caminho Que eu tomei De lá eu virei Programador Trabalhei com CRM Trabalhei com tantas coisas Na construção Hoje sou comunicador Consegui rasgar De fato O chamado carreira E fazer de fato O que eu amo Dentro do mercado De comunicação Mas a impacta Tem Tem Primordialmente Parte dessa história Como o DNA Como Como ali Como se fosse o sangue Para bombar esse coração Até hoje Então muito obrigado Diretamente Foi um prazer Conversar com você Eu quero te convidar Mais vezes Quero lá almoçar contigo Tirar uma foto Do lado do busto Do seu pai E de fato Mostrar aqui Nessa aula Para vocês Que a persistência A construção E o longo prazo A gente tem falado Com tantos tartupeiros Vamos crescer Em 18 meses Me mostra aí O seu plano em 12 O que você vai fazer Nos próximos 6 Aqui a gente teve Uma aula De como esperar E construir Em 30 anos De um cara Também que Vislumbrou A oportunidade De chamar o pai Em meio ao investimento E falar assim Cara, bota aqui Que aqui é o futuro De acompanhar As primeiras feiras As primeiras fundações Será que você Está de olho Nas primeiras coisas Que estão acontecendo Nesse ano A gente fala Pô, mas não tem mais inovação Não tem mais coisa nova Tem muita coisa nova Principalmente nos cursos E no que a Impacto oferece O quanto você Está buscando Ser o pioneiro De alguma coisa De colonizar A gente falou aqui Sobre colonizar mercados De estar aberto As permutas Independente do seu tamanho Aqui um discurso Entre um contrato De conta corrente Com o Grupo Abril Que também ajudou tanto E as carretas De panfletos E coisas que chegaram lá Então, sério Obrigado por essa aula Pela inspiração Eu tinha certeza Que a minha vida Tem se conectado Com coisas muito grandes E eu estou muito feliz De conhecer essa história No detalhe Saber que Eu fiz uma escolha Há 30 anos atrás Há 20 anos atrás Diante de um cara Que estava construindo Há 10 E depois Por mais duas décadas Provavelmente meus filhos O Davi O João Devem passar pela Impacta E se tem um cara Que faz propaganda De graça Para você Avisa a sua galera Do marketing lá Eu faço propaganda De graça Tudo que é campanha Manda para mim Que eu faço stories Eu recomendo E todas as mães Que algum dia Me pediram referência Para os seus filhos Adrentarem No mercado de tecnologia Saibam que Eu sei E saibam que Eu estava fazendo Uma grande Uma grande escolha Em oferecer Façam os cursos Da Impacta Depois você tem que me pagar Essas comissões corrigidas Mas aí você vai dar um jeito Porque eu sei Que a Impacta Tem como Remunerar os caras Que carregam o nome Estou brincando Tirando isso Eu vou pedir para você Assinar o seu cartão Para mim de visita O livro E falar para todo mundo Que na descrição Desse episódio Tem o link Para você comprar O livro na Amazon Eu gosto dele fresquinho Para poder cheirar O livro Mas acompanhar A história desse cara E ele volta aqui Eu vou conseguir Trazer ele De novo Para a gente discutir Outras construções E fundações De uma internet Célião Obrigado Assim que você assinar Para o Gustavo Esse livro Você pode dar um tchau Para a galera aqui Eu encerro Completamente em êxtase Esse episódio E já vou te mandar ele Já para você Dar uma conferida Como ficou Olha Estou aqui Estou grafando para você Muito bem Você tem uma ótima leitura Vou comer esse livro hoje Olha maravilha Dia 17 É isso aí Eu quero dizer que foi Uma grande satisfação Uma alegria Assim Mensurável Ter contato Contigo E Não só Essa oportunidade Mas Você entende que Você faz parte Da impact Do sonho da impact Sim Sim Você Aquela construção A pirâmide Você é uma peça Dessa pirâmide Um tijolinho Que está ali Um tijolo Que estava ali Entendeu E você E você Dois milhões e meio De pessoas Já passaram Sim Sim Para mim É um sonho Um sonho Um sonho realizado Eu estava te contando um pouco Do que impacta o futuro A gente vai fazer muita coisa ainda Muita coisa Sim Mas essa é importante Eu fiquei muito feliz realmente E quero Com certeza Um dia a gente vai almoçar lá Vamos Vamos Você vai conhecer E a gente vai fazer muita coisa junto E você A gente vai fazer um projeto Para trazer esse monte de jovem Assim como você achou a luz O caminho da tua vida Como é que a gente vai trazer aí Vamos trazer o Impactando Vindas Para o formato de podcast Vamos contar Essas pessoas que estão sendo impactadas Eu tenho um monte de alunos Esse projeto eu estou contigo Só me diz onde eu assino A gente pode fazer dentro de uma unidade da Impacta A gente conta essas histórias No formato de voz E ecoa para tudo que é lado A vantagem disso daqui É que ela passa as barreiras Não tem continente Não tem milhas Então a gente contar as histórias Você citou tantos nomes aqui Com muita propriedade no seu histórico Vamos contar isso no Impactando Vidas A gente coloca um host lá De repente você é o grande host Diz Mas eu entro como produtora Eu assinei hoje Por exemplo Assinei hoje Acabei Estava aqui um pouquinho antes Eu assinei o contrato Agora que eu assinei Já posso falar Com a Girando Falcões Que legal São seis mil favelas Seis mil favelas no Brasil É do Lira Então a gente quer trazer esses jovens Essa oportunidade Garimpar E não só Impactando Vidas A faculdade A gente vai dar para eles trilhas Essas trilhas Inclusive a trilha que você fez Vai ter lá a trilha Para o pessoal fazer gratuito A gente quer trazer Aquilo que eu falei Os primeiros degrauzinhos ali Trazer esses jovens Para poder entrar nesse mundo Conta comigo que eu estou dentro dessa O IOS também O Instituto de Oportunidade Social Também Estamos fechando parceria com eles Também Jovens E tudo o Brasil também Então Tem muita coisa boa E numa oportunidade A gente vai esmiuçar um pouco mais Um assunto importante Que também descobri isso Há uns dez anos atrás Que é falar sobre Tipos psicológicos Isso eu fiz uma análise Sobre o meu tipo psicológico Isso me ajudou muito na vida Se eu tivesse descoberto isso Antes Lá atrás Eu descobri que tem Cada um tem o seu tipo Entendeu? Legal Assuntos Vamos fazer um piloto disso Nós vamos falar Porque é o seguinte Se você descobrir o seu tipo psicológico agora Você vai saber o seguinte Ah eu sei fazer isso E não sei fazer aquilo E não tentar querer fazer tudo Sem saber Sem poder fazer E não querer Então todo mundo tem suas limitações Então quando você sabe Onde você pode O que você pode fazer O que você não pode fazer Consegue agir melhor Você agir melhor E faz Por exemplo Não é todo mundo tem que ser empreendedor também Empreendedor Ah porque tá Todo mundo quer empreender Não Você pode fazer Você pode ser empreendedor Mas você parte de um projeto Aquilo do time né E como é que você monta um bom time Sabendo o tipo psicológico De cada um do time Entendeu? Então ó Tem mais coisas com esse cara Eu não vou deixar ele escapar da minha vida Porque de alguma forma Ele se conectou Faz muito sobre a minha Eu espero que você tenha gostado E curtido Se você é um colaborador da Impacta Se você é uma pessoa que chegou aqui Pela rede do Célio Segue o canal Curte a gente no Spotify E também agora no YouTube Eu levei um tempinho pra aparecer em vídeo Mas tô lá Firme e forte Mais de 100 mil sonhadores no Spotify Agora vamos colocar 100 mil sonhadores Aqui no YouTube Eu te vejo no próximo episódio Com mais um maluco Mais uma maluca Aqui contando Inspirando e inspirando você Pra construir o seu negócio Te vejo no próximo episódio E tchau Uma produção Voz e conteúdo Tudo Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto